Boa tarde a todos, sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, declaro aberta a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, temos quórum de três diretores, portanto estamos aptos a deliberar, temos alguns comunicados a fazer, a presidência da reunião informa que na manhã de hoje a Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado Federal aprovou o nome da Elisa Bastos para compor o nosso colegiado, terá assento ao nosso colegiado, a Elisa foi aprovada por 13 votos favoráveis e um voto contrário e a indicação agora precisa ser votada no plenário do Senado, o que deve estar acontecendo nos próximos dias. Amanhã a ANEL vai realizar no auditório 1 do CEPAT às 17 horas o workshop de esclarecimento técnico do leilão de transmissão número 4, 2018, leilão que vamos realizar na Bolsa B3 em São Paulo no dia 20 de dezembro, nessa ocasião serão recebidos questionamentos sobre o edital, seus anexos, conforme cronograma constante no próprio edital aprovado por esse colegiado. Ontem nós realizamos também aqui na agência reunião técnica com associações de classe do setor elétrico, com as associações que não haviam participado do primeiro momento, e o objetivo da reunião era que as associações apresentassem a pauta que tem para o órgão regulador. Hoje, dia 27, encerra-se o prazo de contribuição para a audiência pública 51-2018. A 51-2018 é aquela que trata do Plano Anual de Aplicação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia, o PARPROCEL 2018. E, sexta-feira, dia 30, encerra-se o prazo para a contribuição da consulta pública 16-2018. A consulta pública 16-2018 trata-se da análise de impacto regulatório sobre a revisão da resolução conjunta ANEL-ANATEL, a 4-2014, referente ao compartilhamento de infraestrutura com empresas de telecomunicação. Feito esses informes, submeto aos senhores diretores a ata da 43ª Reunião Pública para aprovação. Algum ajuste? Então, está aprovada a ata da 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Boa tarde a todos. Informo que a pauta foi publicada com 27 itens. Na deliberação em bloco dos itens 8 a 27, há um item retirado do bloco, o item 13. Não há itens destacados do bloco. Os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Retirados da pauta normal, o item 4. Há pedido de sustentação oral para os seguintes itens, 2, 3 e 6. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 8 a 27, exceto o item 13, retirado de pauta. Depois, já na ordem de preferência, os itens 2, 3, 6, 5, 7 e 1. Então, está retirado de pauta o item 4 e também o item 13. Logo, o item 13 fazia parte do bloco, está fora. Então, o bloco vai do item 8 ao 27. Submeto aos senhores diretores. Senhor diretor-geral, senhor secretário, por favor. Houve uma pequena confusão aqui com a minha assessoria. O item 18 também estará retirado de pauta. Então, o relator está anunciando que retira o item 18 de pauta. Portanto, está retirado do bloco o item 13 e o item 18. Muito obrigado. Então, submeto aos senhores diretores a votação do bloco. Aprovo o bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Logo, estão aprovados por unanimidade do colegiado os itens 8 a 27 do bloco. Solicito agora que o secretário-geral apresente... Opa, já apresentou. Solicito então que o secretário-geral chame o primeiro processo para julgamento do dia de hoje. Item 2. Pela ordem de preferência, processo 48.500.003698.2018-48. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia Energética do Piauí, Cepisa. A vigorar a partir de 2 de dezembro de 2018. Diretor, relator Rodrigo Limpe Nascimento. Será leitura pelo diretor Sandoval Feitosa. Informa ainda que terá sustentação oral. Muito obrigado. Boa tarde, senhores diretores. Senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes na 44ª reunião Pública Ordinária da diretoria. A Cepisa é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,26 milhão de unidade de consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,75 bilhão de reais. Em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME 423, a qual designou a Companhia Energética do Piauí, Cepisa, como responsável pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nos termos e condições estabelecidos na portaria MME 388, de 2016, até a assunção do novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorresse primeiro. A portaria MME 246, de 12 de junho de 2018, prorrogou o prazo supracitado para 31 de dezembro de 2018. Em 1 de setembro de 2017, foi publicada a portaria MME 346, que alterou a portaria MME 388, de 2016, e estabeleceu que no processo tarifário do ano de 2017, a ANEEL deveria flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas de energia elétrica, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada, nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Conforme consta da Resolução Homologatória nº 23305, de 26 de setembro de 2017, o reajuste tarifário anual de 2017 da CEPISA representou, em média, variação das tarifas homologadas em 2016, de 27,63%. Cabe reportar que essa variação foi obtida com a decisão da diretoria da ANEL, pelo diferimento das flexibilizações dos custos operacionais integrantes da parcela B, na ordem de R$ 62,3 milhões e de perdas não técnicas, na ordem de R$ 61 milhões, no montante total de R$ 123,283,000, R$ 714,42, o qual deve ser considerado no presente processo tarifário, nos termos do artigo 6º da Resolução Homologatória nº 23305, de 2017. Essa decisão foi baseada no intuito de garantir a modicidade tarifária e evitar grandes variações tarifárias para o consumidor, positivas e negativas, nos processos tarifários de 2017 e 2018. Caso não ocorresse esse diferimento, as tarifas da CEPISA variariam, em média, 37,07% no reajuste tarifário anual de 2017. Em 10 de agosto de 2018, por meio de sorteio antecipado, o reajuste tarifário anual da CEPISA, referente ao ano de 2018, foi distribuído à relatoria do diretor Rodrigo Limpe. No dia 28 de agosto de 2018, com a publicação no Diário Oficial da União, em 30 de agosto de 2018, foi homologado pela diretoria do BNDES o leilão 2 de 2018 da CEPISA, com a adjudicação do seu objeto à empresa Equatorial Energia. A portaria MME 370, de 28 de agosto de 2018, alterou o parágrafo único do artigo 3º da portaria MME 423, de 2016, estabelecendo que o reajuste tarifário do ano de 2018 da distribuidora deveria ser processado na primeira movimentação tarifária, posterior à assinatura do contrato de concessão. Com essa alteração, fez-se necessário a publicação de ato específico para a prorrogação da vigência das tarifas de aplicação da distribuidora, homologadas pela Resolução Homologatória 2305, de 2017. Assim, foi aprovada na reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 25 de setembro de 2018, a Resolução Homologatória 2449, de 2018, que prorrogou as tarifas da CEPISA até a realização do atual processo de reajuste tarifário da distribuidora. Em 18 de outubro de 2018, ocorreu a assinatura do contrato de concessão 1 de 2018 entre a União e a CEPISA, com vigência das novas tarifas a partir de 2 de dezembro de 2018. Em 20 de novembro de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica 252, de 2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018. Nessa mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da CEPISA as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, é o relatório. O Otávio, da SGT, fará a apresentação técnica. A SGT vai fazer uma breve apresentação sobre o resultado do reajuste tarifário de 2018 da CEPISA, considerando os efeitos do leilão de aquisição da concessionária pelo Grupo Equatorial. Bem, a área de concessão da CEPISA é labrange todo o estado do Piauí, compreendendo 244 municípios. São atendidos 1,26 milhões de unidades consumidoras e a receita anual da distribuidora é da ordem de 1,75 bilhões de reais. Um breve histórico do reajuste tarifário de 2017, já considerando alguns dos elementos trazidos pelo relatório do voto lido pelo doutor Sandoval, o índice inicial de reajuste calculado pela ANEL trazia o percentual de 37,07%, considerando os efeitos de flexibilização de perdas não técnicas e custos operacionais da parcela B, trazidos pela portaria MME nº 346. Em função do elevado índice calculado, a diretoria optou pelo diferimento dessa flexibilização de parcela B e de perdas não técnicas, levando ao resultado final homologado para o ano de 2017 de 27,63%, visando a modicidade tarifária e autorizando a diferença a ser reconhecida no processo tarifário de 2018. No dia 26 de julho de 2018, na Bolsa B3, foi realizado o leilão da Cepisa, e foi vencido pelo grupo Equatorial, o único proponente do certame. Com o deságio ofertado pelo grupo, a empresa abriu mão da totalidade da flexibilização tarifária de perdas não técnicas e custo operacional, iniciada em 2017, o que levaria a uma redução percentual da ordem de 8 pontos percentuais no reajuste econômico da distribuidora. O índice calculado para 2018 pela SGT, sem os efeitos do leilão, levaria a um percentual de reajuste de 20,64%. Quando foram considerados os efeitos da abertura de mão da flexibilização dos itens de perdas não técnicas e custos operacionais pelo grupo vencedor, o índice final calculado ficou em 12,64%, ou seja, uma redução de 8 pontos percentuais em relação ao índice inicialmente calculado. Dos quais 4,05% referem-se a redução proveniente da não consideração da flexibilização da parcela B e 3,95% da consideração da não flexibilização dos percentuais regulatórios de perdas não técnicas. Portanto, o índice final calculado pela área técnica ficou em 12,64%, dos quais 13,61% representam o reajuste para os consumidores de alta tensão e 12,40% para os consumidores de baixa tensão. Na composição desse índice, destaca-se, sobretudo, os custos de aquisição de energia, que subiram 1,34%, proveniente, sobretudo, da nova tarifa das cotas, dos contratos de cotas de garantia física homologados pela ANEL em julho desse ano. Entretanto, com a proposta da concessionária do grupo vencedor de abrir mão da totalidade das perdas não técnicas, esse percentual ficou em 1,34%. Ele poderia ser maior. Ele seria 3,95% maior, caso não houvesse essa proposta. Destaca-se também os custos de distribuição, com uma redução de 2,92% na tarifa, e nesse custo já está sendo considerado a não inclusão da flexibilização de custos operacionais ocorridas em 2017. Por fim, os componentes financeiros, com impacto 17,33%, dos quais a maioria provém da CVA Energia, que visa recompor os custos de energia que foram auferidos pela concessionária ao longo do ano. Custos esses decorrentes, sobretudo, do risco hidrológico e do acionamento de térmicas, em decorrência do cenário hidrológico desfavorável que veio nos últimos 12 meses, levando a esse índice final calculado pela área técnica de 12,64%. Uma breve visualização da composição das tarifas da concessionária. Cerca de 49,4% dos custos de energia, dos custos da concessionária, vem da aquisição de energia. Os custos de distribuição são responsáveis por 28,8% dos custos totais, os encargos setoriais por 11,9%, os custos de transmissão por 8,5%, e por fim, as receitas recuperáveis 1,4%. Quando consideramos os tributos dentro da conta final a ser cobrada do consumidor, estes representam 30,6%, os quais, somados aos encargos setoriais, dão quase 40% da totalidade da conta a ser paga pelo consumidor. Essa figura mostra a evolução da tarifa da concessionária nos últimos 10 anos, da tarifa B1 residencial. Pode-se depender do gráfico, que a evolução encontra-se um pouco abaixo da evolução dos índices oficiais dos indicadores econômicos, IGPM e IPCA. Também ressaltamos o efeito da bandeira tarifária que contribuiu para que a tarifa não tivesse sofrido um aumento adicional de 7,97% nesses últimos 12 meses. Por fim, a ANEL gostaria de ressaltar o lançamento do aplicativo ANEL Consumidor, realizado no último dia 13, por meio dos quais o consumidor pode acessar alguns elementos, tais como entender a conta de luz, por meio do qual ele pode fazer simulações a respeito da sua conta de luz e entender quais custos fazem parte da sua conta de luz. Esse aplicativo já está disponível para os sistemas iOS e Android e a plataforma facilita também o registro e acompanhamento das solicitações de ouvidoria e apresenta orientações sobre os principais procedimentos relacionados ao fornecimento de energia e informações gerais sobre o setor elétrico. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Procuradoria. Senhor diretor, senhor diretor-geral, a atuação da ANEL aqui está completamente dentro das competências legais de gestão tarifária, então a procuradoria apena pela juridicidade dessa atuação e da decisão vindoura aqui do colegiado. Obrigado. Bem, mais uma vez aí, muito obrigado também, Otávio. E acho que até registrado, doutor André, que em processos tarifários poderíamos adotar essa forma de atuação, porque a apresentação da área técnica é muito bem detalhada, muito didática, e acho que com certeza é bem mais compreensível do que a explicação da leitura do voto na sua integridade, razão pela qual eu vou solicitar que a devida venha para que não faça a leitura e partiria aqui diretamente ao... Em sustentação, né? Em sustentação? Desculpe, desculpe, desculpe. Chamo para fazer a sustentação oral o representante da Cepisa, o senhor Gilberto Diego Viríssimo Pedrosa, presidente da empresa. Informo ainda que o senhor tem dez minutos para a sua exposição. Na verdade, eu represento o Conselho de Consumidores da empresa. Houve um mal entendido aí. Ok? Senhor diretor, presidente André Pepitone, demais diretores, o Conselho de Consumidores da Cepisa acompanhou dentro do rito regulatório o processo de reajuste tarifário anual e que hoje será deliberado pelos senhores. Estamos limitados pelos aspectos legais do modelo regulatório e, portanto, à mercê das políticas elaboradas no Congresso Nacional. Entretanto, ainda que possa haver discordância por parte da diretoria colegiada, nós, consumidores, entendemos que a nossa fragilidade nesse relacionamento com a concessionária deve ser abarcada pelos senhores. Os índices homologados acima dos indicadores inflacionários do país nos sinalizam para uma falha no modelo. Porém, entendemos não ser este o ambiente mais adequado para tal discussão. Ainda que, para o consumidor, o número final seja impossível de ser descolado da nossa realidade econômica. Em nosso último processo tarifário, a sensibilidade da diretoria para com um índice muito acima da inflação a fez promover um ajuste que, se não foi tão significativo assim, ao menos minimizou o impacto naquele momento. Este foi um exemplo a ser seguido na busca pela modicidade tarifária, respeitando o poder discricionário da agência. Entendemos que os impactos decorrentes apenas da distribuidora têm sido cada vez menores em face dos demais componentes que definem a tarifa. Acompanhamos os resultados recentes e reiteramos nossa preocupação com os reflexos dos componentes financeiros na definição do índice final. Precisamos nos sentir confortáveis com a aplicação desse componente, pois não está totalmente claro para nós, consumidores, até que ponto sua composição deve ser totalmente imputada a tarifa que nós pagamos. A fronteira com as responsabilidades da distribuidora é muito tênue em nosso entendimento e, nessa questão, esperamos que a diretoria possa atuar, a exemplo do que fez no processo passado, em prol da modicidade tarifária. No processo passado, o diferimento que partiu da diretoria colegiada, conforme nota técnica emitida, atuou como redutor do índice final e acreditamos que o reflexo para o presente processo não seja tão significativo quanto se esperava no ano passado. Entendemos que a composição da tarifa não guarda vínculos diretos com os indicadores inflacionários do país, mas certamente são esses os parâmetros que a sociedade compreende e, por eles, a decisão deve também ser balizada, o que foi feito no nosso processo do ano passado. Esperamos que a decisão dos senhores possa seguir linha semelhante neste ano, resguardando os direitos dos agentes envolvidos na composição da tarifa, mas, principalmente, atuando em prova de um dos pilares do atual modelo regulatório do setor, a modicidade tarifária. Senhores diretores, nós, como consumidores, eu sou representante do segmento industrial e nós estamos no limite. Realmente, a tarifa aumentou a um ponto que é insuportável para o processo industrial, vez que ela é um insumo importantíssimo. O residencial também sofre muito com a tarifa alta que nós temos atualmente e tudo indica que vai aumentar muito mais. gostaria que os senhores tivessem a sensibilidade para, se possível, diminuir um pouco o impacto desse aumento de tarifa. Muito obrigado. Bom, a gente inverteu o rito aqui, a Procuradoria já se manifestou. Bem, doutor Diego Veríssimo, muito obrigado pela sua manifestação. Também peço desculpa pela pequena inversão que tivemos, mas, como eu estava dizendo na retomada da leitura do voto, a apresentação feita pela SGT foi muito didática, muito bem fundamentada e muito bem explicativa. O que nós temos aqui é uma aplicação de um reajuste que, após o processo de leilão da Companhia Energética do Piauí, nós teríamos aqui um reajuste da ordem de 20%, mas, exatamente em função do processo competitivo de transferência do controle, esse reajuste foi reduzido aqui para valores da ordem de 12,64%. De fato, quando avaliamos apenas o índice inflacionário, como foi bem trazido pelo senhor, a avaliação do reajuste não leva em conta apenas o índice inflacionário. Há outras variáveis que são avaliadas ao definir o reajuste. E uma delas foi o próprio diferimento que ocorreu no reajuste passado e que faz-se-á, aplicar-se-á nesse reajuste que nós estamos deliberando. De fato, o voto encaminhado aqui pelo diretor Limp é no sentido de encaminhar para a proposta de reajuste de 12,64% de efeito médio e 13,6% para os consumidores em alta tensão e 12,40% para os consumidores de baixa tensão. E, nesse sentido, senhor diretor-geral, eu passo já para a leitura do dispositivo. Que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.003698 de 2018, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEPISA, da Companhia Energética do Piauí, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,64%, sendo 13,61% para os consumidores conectados em alta tensão e 12,40% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicadas aos consumidores e usuários da CEPISA. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dites de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviços de sistema e do encargo de energia de reserva e, por fim, homologar em R$ 6.873.339,20 o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a CEPISA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, apresados diretores, só para fazer um registro, primeiramente, parabenizar o doutor Diego, uma que a gente vem defendendo, a participação, doutor Diego, dos concílios dos consumidores nesses processos tarifários. Hoje mesmo, na sabatina do quinto componente da doutora Elisa, para esse colegiado, um dos grandes argumentos na Comissão de Infraestrutura do Senado foi tratado da questão da transparência do modelo tarifário brasileiro e que a relação direta da diretoria, da agência, da agência com os consumidores. E a gente acredita que o processo vai ser aprimorado à medida que a gente tiver uma participação muito mais efetiva do Conselho dos Consumidores que esse sim é que representam os consumidores na sua ponta final. A gente vê as associações, os agentes muito bem representados e esse colegiado, ele fica enormemente feliz quando a gente vê os conselhos participando e defendendo as suas bandeiras. No entanto, a gente tem algumas considerações a serem colocadas no que diz, primeiro, com relação aos índices inflacionários. A gente observa que a tarifa da concessionária vem se mantendo desde 2008 abaixo dos índices tanto do IGPM como do IPCA. Pegando o histórico de 2008 até 2018, nós não tivemos um ano em que a tarifa venha a se comportar acima do patamar desses dois índices que são os índices balizadores com relação ao setor elétrico. Outro ponto que a gente gostaria de destacar e que a gente vem chamando a atenção dos conselhos de consumidores que representam não só a indústria mas representam o rural, representam as entidades estatais do Estado é a questão da tributação. E é uma bandeira que a gente quer dividir com os conselhos. Hoje a gente está falando de uma concessionária cujo ICMS está na casa de 25%. É porque na hora que a gente faz a distribuição aqui dá 25,2%. Mas a gente está falando a semana retrasada nós aprovamos Amazonas com 17%. Aprovamos Roraima na casa dos 17%. Enquanto a gente chegou também a aprovar algumas concessionárias na casa de 30%. Mas é um absurdo a gente usar um insumo tão importante para a vida das pessoas como uma espécie de produto de arrecadação, um produto de receita. Então, essa é a mensagem que a gente passa para os conselhos no sentido de acamparem essa ideia de abrir um canal de interlocução com o Estado e com as assembleias no sentido de revisitar essa componente que é uma componente que pesa muito no custo da energia local. Outro ponto que também merece destaque e aí que a gente tem que levar em consideração e o relator já colocou muito bem aqui é a questão do efeito quais as consequências desse efeito médio de 12,64. Um foi o diferimento muito bem elogiado pelo representante do Conselho de Consumidores ano passado mas isso guardou uma componente de aproximadamente 123 milhões e essa componente está sendo recuperada agora nesse processo tarifário e que a gente vê aqui um componente financeiro na casa de 17,33%. Se a gente for observar receitas irrecuperáveis 0,21 em cálculo setorial 70,73 custo de transmissão 0,01 custo na aquisição de 1,34 e na distribuição a gente tem um efeito negativo que é o que a distribuidora verdadeiramente ganha. O reajuste tarifário aqui para efeitos da distribuidora está menos 2,92 ou seja isso aqui é a eficiência do regulador no sentido de aprimorar a arte de distribuir energia nesses locais. Então a gente observa aqui que a gente está trazendo o encargo de 2017 que pesou muito nesse reajuste tarifário mas ainda assim está muito abaixo senhor diretor geral dos últimos que a gente tem praticado e esse reajuste está muito mais no sentido de aquilo que a gente prega de ter uma modicidade tarifária mais perceptível a nível dos consumidores eram minhas considerações. Acho que eu faria apenas só uma complementação que de fato doutor Efraim o reajuste de 12,64 ele ficou quando se nós incluíssemos o efeito não incluíssemos o efeito da licitação teríamos um reajuste da ordem de 20 que é o reajuste que foi tem sido aprovado alguns dessa ordem então também destacar que o efeito do processo de licitação além de dar uma maior estabilidade na prestação de serviço e o que permitirá também um maior desenvolvimento do Estado com a assunção de um novo concessionário teve também esse efeito positivo de uma redução da tarifa no início da prestação de serviço além claro da vantagem que nós teremos aí de uma melhor qualidade na prestação de serviço durante os 30 anos de concessão. Bom, senhores diretores primeiro eu inicio parabenizando a SGT o Otávio pela apresentação que fez vocês estão rumando para o caminho correto uma apresentação didática esse é um assunto árido e a gente precisa melhor esclarecer o consumidor e já temos ciência de que essa reunião aqui não basta a gente debate tivemos a sustentação do conselho de consumidor mas precisamos ir além vamos avaliar uma maneira até disponibilizar no site nos dias dos reajustes um material até essa própria apresentação para ajudar a esclarecer a sociedade botar luz naquilo que é o processo tarifário das distribuidoras de fato foi uma evolução grande muito didática essa apresentação vocês estão de parabéns e sobre o processo nós estamos vivendo um ano penoso esse ano de 2018 em função desse desequilíbrio e do período de escassez hidrosológica que vivemos em que o GSF está muito alto eu peço que projetem na tela tabela 2 do voto do doutor Rodrigo relator da matéria na tabela 2 a gente vai observar que o reajuste econômico que é composto pela parcela A mais a parcela B ele se revela comportado ou seja uma redução de 0,62% então a gente vê na parcela A onde temos os encargos setoriais de 0,73% o custo de transmissão de 0,01% o custo de aquisição de energia 1,34% as receitas irrecuperáveis com 0,21% isso conduz a uma parcela A de 2,29% e uma parcela B que é aquela parte inerente ao segmento de distribuição uma redução de 2,92% isso faz com que o reajuste econômico seja de menos 0,62% esse é o reajuste da Cepisa aí agora vem a parcela do desequilíbrio que eu comentava que é o custo da energia e aí para fazer frente a parcela do GSF que o consumidor carrega então quando entra o componente financeiro então tem um efeito do financeiro o primeiro item do financeiro que está entrando na tarifa ele sozinho é 18,70% então nesse processo da Cepisa está claro é muito bem evidenciada essa questão os financeiros que estão entrando na tarifa da Cepisa eles contribuem só a parcela da energia é o 18% mas quando a gente faz o ajuste dos financeiros eles meio que se compensam o que cresce com reduz dá um total de 17,73% então a gente destaca que essa CVA energia que tem 18,70% ela é assim composta 6,67% corresponde ao impacto do risco hidrológico não coberto pela bandeira tarifária e pela previsão concedida no ano anterior ou seja a previsão concedida no ano anterior foi aquém da necessidade então está precisando complementar isso agora e além disso a gente tem o reajuste tarifário do ano 2017 da Cepisa em que ocorreu um diferimento dos valores da parcela B de perdas não técnicas no montante de 123 milhões de reais mais ou menos e nesse processo tarifário então estão sendo considerados os valores correspondentes a esses diferimentos conforme está determinado na resolução de 17 resolução homologatória a 2.370 então líquidos dos empréstimos adicionais da RGR concessionária no último ano então os quais contribuem para um aumento de 5,58% então essa composição é que faz o reajuste da Cepisa ficar elevado o reajuste como bem colocou o relator da matéria o diretor Sandoval que leu o voto do relator da matéria o reajuste era de 20,64% aí em razão do leilão que efetivamos e do deságio que houve no leilão da Cepisa então houve uma redução de 8 pontos percentuais que foi a métrica do leilão então o reajuste de 20 devido ao leilão ele é reduzido para 12,64% caso não tivesse tido o leilão nós estaríamos aqui tratando de um patamar de 20,64% acho que está muito bem pontuado como é que a bandeira se operou nesse processo se a gente não tivesse o instrumento das bandeiras estaria sendo acrescido ainda um valor de mais ou menos 8% na tarifa então a bandeira como vem sendo paga mensalmente ela atenua agora até esse é o seu objetivo atenua o processo tarifário agora vale de novo pontuar eu sei que não justifica mas se a gente fazer uma análise de 2008 a 2018 o valor do incremento da tarifa está abaixo dos índices inflacionários a gente fazendo uma análise de mais longo prazo o próprio relator teve o cuidado de colocar em seu voto está lá abaixo do parágrafo 30 a gente observa que a tarifa aumentou 61% o IGPM variou 77% e IPCA variou 79% então fazendo uma análise de longo prazo a tarifa está abaixo dos indicadores inflacionários agora pontualmente se a gente fizer uma análise de 17 para 18 a gente vai encontrar um percentual elevado e capitaneado sobretudo por essa questão da dificuldade hídrica que o país vive e a questão do modelo que nós estamos enfrentando aqui os desafios em buscar soluções para reestruturar reequilibrar estruturalmente o MRE vamos aqui enfrentar a questão da descotização fazer uma discussão interna e todas essas ações em grande medida vai contribuir para ajustar e reduzir esse desequilíbrio que vivemos momentaneamente e que impacta sobremaneira o valor da tarifa agora estamos também como bem ressaltou o Otávio na apresentação que fez num esforço grande de apresentar que ou seja quebrar esse dogma que é o processo tarifário em que ninguém é difícil a população compreender então a gente num esforço adicional lançou esse mês um aplicativo o aplicativo Anel Consumidor esse aplicativo está disponível tanto no ambiente OS como no ambiente Android e por meio dele apresenta-se de como ocorre a composição da conta de energia é um instrumento a mais para o consumidor e também além da explicação da conta de energia nós temos um instrumento a mais que é o acesso da ouvidoria do Anel a ouvidoria do Anel agora se faz presente nos aparelhos de dispositivo móvel do consumidor então a agência se mostra muito acessível e são ações em prol da transparência mas nós queremos mais então vamos ter que avaliar aqui medidas para primeiro explicar a composição da conta de energia e o principal de tudo é ações que vamos tomar para de fato reduzir essa conta de energia e nós em breve acho que agora em dezembro vamos apresentar um plano de gestão de desoneração da conta de energia então são ações de gestão diante das regras postas que a agência está realizando em buscar dentro da nossa alçada trabalhar para em prol da motricidade tarifária agora de fato as ações de grande efeito devem ser tratadas por meio de leis e essa discussão tem que ser travada com o congresso nacional mas nos incomoda muito estar apresentando um índice dessa magnitude onde a gente observa plenamente na tabela que compõe o processo tarifário que se a gente ficasse só na parcela A e na parcela B o reajuste era neutro menos 0,62% agora quando entra esse desequilíbrio de pagamento aos geradores em função de acionamento de térmicas pelo fato de escassez hídrica no país praticamente isso por si só agrava sobremaneira o valor da conta de energia então em votação acompanha o relator acompanha o voto do diretor limpe também acompanha o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual da Cepisa a vigorar a partir de 2 de dezembro e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,64% sendo 13,61% para os consumidores em alta tensão e 12,40% para os consumidores em baixa tensão e os demais itens de acordo com o dispositivo de voto do relator próximo item item 3 processo 48.500.0048.42 2018 traço 63 48.500.0048.58 2017 traço 95 assunto tratamento tarifário a ser considerado no âmbito do contrato do sistema de distribuição custe entre a Eletrobras da Eletronuclear e a Enel Distribuição Rio diretor relator Sandoval de Araújo feita a Zaneto informa que é a pedido de sustentação oral por meio do despacho 4213 de dezembro de 17 a diretoria da Anel apreciou o requerimento administrativo a respeito da obrigatoriedade de assinatura do contrato de uso do sistema de distribuição custe entre a Enel Rio e a Eletronuclear e deu outras providências após diversas pós-tergações foi celebrado em 12 de julho de 2018 o CUSD entre a Eletronuclear e a Enel Rio na modalidade carga para os pontos de conexão de 13.8 KV subgrupo tarifário A4 e modalidade tarifária horária verde e 138 KV subgrupo tarifário A2 e modalidade tarifária horária azul em 27 de julho de 2018 a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD encaminhou memorando 244 de 2018 a Superintendência de Gestão Tarifária SGT informando haver dúvidas quanto a cobrança retroativa por parte da eletronuclear e 2 ao tratamento tarifário das partes envolvidas em 17 de setembro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 25 de setembro de 2018 a eletronuclear apresentou pedido de medida cautelar para suspender a exigibilidade dos débitos relativos ao período compreendido entre 19 de abril de 2014 e a assinatura do CUSD bem como a impossibilidade da inscrição desses montantes no cadastro de inadimplentes em 8 de outubro de 2018 o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar foi a mim distribuído por conexão em 7 de novembro de 2018 as superintendências SGT e SRD emitiram a nota técnica 242 de 2018 com a proposta para tratamento tarifário a ser dado ao CUSD celebrado entre eletronuclear e a Enel Rio o processo foi pautado na 42ª reunião pública ordinária da diretoria entretanto a pedido de uma das interessadas o processo foi retirado de pauta e no dia 19 de novembro de 2018 oportunizei e foram realizadas reuniões com a Enel Rio e eletronuclear é o que se tem a relatar chamou para sustentação oral o representante da Enel Distribuição Rio o senhor Bruno Vidal informando que o senhor tem 10 minutos para sua exposição boa tarde a todos diretores então a gente conforme relatado está tratando de uma decisão que foi o faturamento pela contraprestação do serviço do uso da rede desde abril de 2014 e agora está sendo instruído o tratamento tarifário em outras medidas e o tratamento tarifário ele propõe a reversão como componente financeiro negativo de 91 milhões de reais que é a totalidade do mercado refaturado agora isso daqui baseado nos itens 5.8 5.9 do submódulo 4.4 do ProRet o item 5.9 que a gente transcreveu aqui ele trata do recálculo do processo tarifário anterior baseado em duas circunstâncias que seria ou recurso administrativo ou algum erro material a posição da Enel Rio é que o mercado hora refaturado ele não é um erro material ou seja naquele processo tarifário foi de fato utilizado o mercado dos últimos 12 meses conforme consta no contrato de concessão e no ProRet também e também a gente lista aqui a própria instrução do processo sobre o caso sui generis da eletronuclear tanto do enquadramento da concessão deles quanto até mesmo na celebração do Cux que foi decidido depois de alguma instrução administrativa o próprio submódulo 4.4 ele também cita que todos os componentes financeiros estão listados de forma exaustiva no submódulo e também ele coloca que não seria admitido algum outro tipo de componente financeiro que não estivesse listado ali então a gente conclui que não houve o erro de material para o recálculo do processo tarifário então a gente não aplicaria o item 5.8 e 5.9 mas sim esse mercado refaturado ele deveria observar o contexto do regime regulatório que é pelo preço isso aqui é muito importante aqui no Brasil para as distribuidoras e o contrato de concessão que tem cláusulas econômicas que versam sobre o direito a parte econômica no caso do contrato de concessão após uma longa discussão em 2009 foi consensado que a neutralidade da variação de mercado ela se aplica a parcela A na época foi assinado o aditivo do contrato de concessão que versava sobre encargos setoriais ou seja a variação de mercado sobre encargos setoriais seria neutra e a parcela B ela permaneceu no regime pelo preço então isso teve tratamento diferenciado na cláusula econômica do contrato de concessão que foi assinado naquele ano foi incluído essa previsão da neutralidade de parcela A devido a variação de mercado que é a subcláusula 18º e a parcela B ela ficou sobre o regime do preço a gente citou aqui como exemplo a análise de um pedido de revisão tarifária extraordinária em que o voto do despacho ele cita justamente a característica de regime pelo preço e que não haveria neutralidade da parcela B e a gente também tem outros exemplos como por exemplo a audiência pública que tratou da metodologia de revisão tarifária que está sendo atualmente aplicada que é a P23 ela também analisou a variação de mercado enfim ali eram itens específicos como grandes consumidores A2 que poderiam já ter sinalizado a saída após o ano teste geração distribuída enfim uma lista de itens em que se analisou que o risco de mercado era da distribuidora e que qualquer exceção deveria estar escrita no contrato de concessão que não estava então portanto não teria um tratamento de neutralidade a neutralidade como cita que ela só é devida no regime tarifário do revenue cap que no caso é aplicado aqui no Brasil para transmissão de energia elétrica inclusive com uma cláusula econômica dentro do contrato de concessão que faz o cálculo da variação de mercado também houve precedente com relação a análise da sobrecontratação involuntária ou seja a queda de mercado decorrente da crise econômica ela não ensejaria a sobrecontratação involuntária ou seja o repasse tarifário do que ficou contratado a mais de compra de energia e assim nos casos em que se analisa por exemplo uma revisão tarifária extraordinária dentro da metodologia de RTE é citado que a gente precisa analisar não só os itens que desequilibraram a distribuidora negativamente como também os itens que desequilibraram ela positivamente ou seja aferindo o equilíbrio final após itens positivos e negativos a maior parte desse refaturamento que está sendo discutido de 91 milhões se enquadra no ciclo tarifário passado então aqui a gente cita são 48 milhões de parcela fio B do ciclo do refaturamento e prospectivamente tem 49 milhões da parte do ciclo tarifário passado esse é um item de mercado que variou positivamente para a distribuidora mas existem vários outros itens que variaram negativamente então no final o mercado da distribuidora ele estagnou em 4 anos não teve variação diferente da premissa que estava considerada no fator X ou seja considerou-se que haveria um ganho de produtividade devido ao crescimento de mercado e esse ganho de produtividade foi compartilhado com os consumidores perdas não técnicas também está em discussão a questão das áreas de risco ou seja uma parte da glosa total que houve no ciclo passado devido a esse fato que agora está sendo discutido para reconhecimento prospectivo e não retrospectivo então a gente tem que a neutralidade parcela B ele não se enquadra nem no regime de serviço pelo preço nem nas cláusulas econômicas do contrato de concessão e também pela vários exemplos da jurisprudência de outras decisões da ANEL o que se enquadra é a neutralidade de itens da parcela A e aí como bem apontado pela nota técnica é necessário pela cláusula econômica ferir qual que é o valor efetivamente faturado de parcela A dos consumidores e nesse caso existe uma diferença de tarifas muito grande no período de 2014 até 2018 ele é fruto de uma portaria ministerial que enfim aumentou em muito a transmissão no ano de 2017 e com outro reflexo em 2018 também então assim a decisão da ANEL também encaminha o não pagamento de multa e juros então de fato é muito importante observar essas tarifas para a neutralidade então conforme a gente havia dito dos 91 milhões retrospectivos de refaturamento 43 são de parcela A de maneira prospectiva daqui até o próximo ciclo de revisão tarifária nós estimamos em 72 milhões a modicidade de itens da parcela A e aí sim existe um componente de parcela B que está no contrato de concessão que é o fator X ou seja no contrato de concessão novo o fator X é feito anualmente e quando se considerar o mercado refaturado aí sim haverá o compartilhamento com os consumidores então concluindo a gente considera que não há erro que justifique o recálculo tarifário que existe tratamento distinto de parcela A e parcela B no contrato de concessão a parcela B ela não é neutra e assim você deveria além de ela ser risco do negócio a gente deveria olhar todos os itens de maneira global não só o item que variou positivamente no caso da parcela A a gente considera que o correto seria compartilhar ela com as tarifas aplicadas a cada competência e aí a gente soma 42 milhões dos 91 retrospectivos considerando até o final desse ciclo aqui prospectivamente a gente teria 138 milhões de modicidade tarifária muito obrigado Procuradoria senhores diretores a procuradoria não foi instada nesse processo mas de antemão aqui só registrar que pelo próprio relatório do diretor relator e até pela exposição a gente vê que foi um processo conduzido com muito zelo um processo robusto então a ANEL tem exercido dentro da sua competência legal o papel de as incumbências da lei inclusive de dirimir conflito entre agentes regulados e concessionários então a decisão aqui a atuação da ANEL e a decisão do colegiado aqui está se insere dentro desse campo de juridicidade dentro da sua alçada legal então a procuradoria opina pela pela juridicidade da da conduta e da decisão a ser tomada aqui no momento muito obrigado pela sustentação oral do Bruno Vidal representante da ANEL Rio neste processo eu apresentarei o tratamento tarifário decorrente da assinatura do custo entre a ANEL Rio e eletronuclear nos pontos de conexão aos barramentos de 13.8 KV e 138 KV da subestação ANGRA o estabelecimento do montante retroativo do encargo de uso a sua forma de pagamento e a sua consideração na receita tarifária das partes envolvidas além da análise do pedido de medida cautelar apresentada pela eletronuclear primeiro item do tratamento tarifário o custo para atendimento do consumo próprio das cargas das usinas de ANGRA 1 e 2 foi celebrado na modalidade carga para os pontos de conexão em 13.8 KV subgrupo tarifário A4 e modalidade tarifária horária verde e 138 KV subgrupo tarifário A2 e modalidade tarifária horária azul a ENEL Rio informou que as usinas de ANGRA 1 e 2 não estão compreendidas na relação dos empreendimentos de autoprodução e produção independente de energia destinadas ao atendimento de consumo próprio divulgada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE por essa razão as faturas estavam sendo expedidas na modalidade de consumo ou seja considerando todos os encargos setoriais diante desse fato a eletronuclear informou que está efetuando o pagamento das faturas referentes às competências posteriores à celebração do CUSD porém discorda dos valores apresentados pela ENEL Rio que incluem os encargos setoriais referentes à conta de desenvolvimento energético CDE e ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica Proinfa argumentou também que o seu consumo próprio é deduzido do montante de geração bruta da usina não sendo portanto um consumidor final o que não estaria sujeito ao pagamento dos referidos encargos sobre a incidência ou não dos encargos destaco que há previsão legal para o atendimento ao pleito da eletronuclear uma vez que o decreto 5.163 de 2004 estabelece que os produtores e autoprodutores independentes de energia não estão sujeitos ao pagamento das cotas de CDE tanto na produção quanto no consumo o submódulo 7.1 do PRORET que aplica a isenção tanto a CDE quanto ao Proinfa a resolução normativa 530 de 2012 estabelece em seu artigo 18 que o montante de energia disponível para a venda das energias de Angra 1 e 2 seria descontado do consumo interno e também o caderno 23 das regras de comercialização regime de cotas de garantia física e energia nuclear conforme informado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que dispõe sobre a apuração anual em que é calculada a diferença entre a energia gerada e a garantia física das usinas Angra 1 e 2 descontadas as perdas e consumo interno dessa forma como não há comercialização de energia elétrica para atendimento das cargas das usinas de Angra 1 e 2 entendo que o pagamento pelo uso do sistema de distribuição pela eletronuclear não deve considerar os custos dos encargos CDE e Proinfa portanto para fins de reconhecimento na receita de venda da eletronuclear proponho a aplicação das tarifas de autoprodução constante das resoluções homologatórias da Enel Rio item 1 para os pontos de conexão da SE DIT Angra de 13.8 KV subgrupo tarifário A4 e 2 para o ponto de conexão de 138 KV subgrupo tarifário A2 entretanto para que a Enel possa aplicar a tarifa de autoprodução será preciso que a CCEE informe mensalmente a energia medida nos pontos de conexão já mencionados de 13.8 e 138 KV da SE Angra associado ao consumo próprio da eletronuclear computada na variável consumo de geração final CGF 2 do cálculo retroativo o despacho anel 421 3 de 2017 permitiu a Enel cobrar a eletronuclear pelo uso do sistema de distribuição nas duas conexões da subestação Angra a partir de 19 de abril de 2014 dessa forma dado que o curso foi celebrado em 12 de julho de 2018 o cálculo do retroativo deve compreender o período de 19 de julho de 2014 a 11 de julho de 2018 segundo a análise da SGT a qual eu concordo não existe óbice para o reconhecimento dos custos associados ao sistema de distribuição da carga associada às centrais geradoras no processo tarifário da eletronuclear ainda de forma a respaldar a solução do problema relatado neste voto foi proposta a inclusão na minuta do submódulo 6.7 do PRORET submetido à audiência pública 48 de 2018 que os custos de transporte associados com conexão e uso do sistema de distribuição deverão ser incluídos na parcela A da receita de venda da eletronuclear Com relação ao enquadramento do caso sob a ótica da resolução normativa 414 de 2010 a Enel informou que o acesso da eletronuclear se enquadraria no artigo 130 que trata de cobrança de irregularidades incindindo além dos encargos de uso ordinários correção monetária pelo índice geral de preços ao mercado e GPM multa e juros de mora entretanto entendo que o caso em questão se trata por óbvio de omissão das partes envolvidas quanto a celebração dos contratos previstos na regulamentação de acesso aos sistemas de distribuição e não na comprovação de irregularidades exclusivamente por parte da eletronuclear tendo em vista que o acesso nas usinas da subestação de angra se dá desde o início da operação comercial das usinas há mais de 30 anos no caso da usina nuclear de angra 1 ou seja não estamos falando de uma conexão que surgiu espontaneamente ou de forma súbita ela existe há mais de 30 anos ou seja era de pleno conhecimento tanto da eletronuclear como também da Enel Rio então o que houve aqui de fato foi uma omissão de ambas as partes dessa forma considero a aplicação do artigo 116 da seção 17 da resolução normativa 414 de 2010 como a mais adequada ao caso exposto com isso o cálculo do retroativo será realizado a partir do produto das tarifas vigentes à época da ocorrência considerando o tratamento tarifário já discorrido acima pelos montantes de uso do sistema de distribuição contratados e consumos incorridos sendo o resultado atualizado pelo índice geral de preços IGPM destaco que eventuais ultrapassagens de demanda praticadas pela eletronuclear no período não devem constar no cálculo desse retroativo pois além de estarem compreendidas em período pretérito a celebração do CUSD essas já foram tratadas em outro processo ou seja esse pleito já foi formulado à agência e já apreciado por esse colegiado com a aplicação do artigo 116 da resolução normativa 414 de 2010 obtém-se um montante de aproximadamente 91 milhões a preços de novembro de 2018 esse valor deverá ser considerado no processo de revisão da receita de venda da eletronuclear a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019 sendo assim quando da homologação da receita de venda das usinas de Angra 1 e 2 para o ano de 2019 o valor final do retroativo será atualizado pelo IGPM para preços de dezembro de 2018 conforme índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas além disso o montante é líquido de impostos portanto o valor a ser cobrado pela Enel Rio deverá ser acrescido dos impostos devidos podendo ser dividido em 12 parcelas a partir de janeiro de 2019 tendo em vista o reconhecimento da receita de venda da eletronuclear item 3 do impacto no processo tarifário da Enel Rio a cobrança pelo uso do sistema de distribuição pela Enel Rio causará refaturamento não coincidente com o período de referência de 12 meses em outras palavras a consideração do mercado em um período distinto do que efetivamente ocorreu o consumo pode trazer distorções ao cálculo tarifário diante da excepcionalidade do caso aqui apresentado entendo ser necessária a definição de procedimento específico que garanta adequado ajuste no processo tarifário subsequente ao refaturamento em um fluxo ordinário ao surgir um novo consumidor a distribuidora faria jus ao ganho de mercado até que seja incorporado tal ganho no recálculo de sua estrutura tarifária durante o processo de revisão tarifária periódica diante disso destaco que a Enel Rio está observando o ganho de mercado associado ao faturamento ordinário da eletronuclear que se iniciou após a assinatura do CUSD que ocorreu em 12 de julho de 2018 ou seja o reconhecimento de mercado está sendo feito mas somente a partir da assinatura do necessário obrigatório contrato de uso do sistema de distribuição no entanto quanto ao faturamento retroativo entendo que este deverá ser revestido para a modicidade tarifária conforme descrito nos submódulos 4.4 e 4.4A do PRORET por meio de componente financeiro negativo no valor de R$ 90.831.679,46 a preços de novembro de 2018 a ser considerado no próximo processo tarifário da distribuidora do pedido de medida cautelar a eletronuclear peticionou medida cautelar para suspender a exigibilidade dos débitos pretéritos bem como a impossibilidade da inscrição destes montantes no cadastro de inadimplentes até a apreciação definitiva dessa agência sobre o tema entendo que este pedido deve ser indeferido por perda de objeto uma vez que os débitos retroativos e a cobertura tarifária estão sendo solucionadas e propostas nessa deliberação passo a leitura do dispositivo que diante do exposto da documentação constante nos autos do processo 48.500.0048.42 de 2018 e 48.500.0048.58 de 2017 voto por determinar que devem ser aplicadas a eletrobras eletronuclear as tarifas de autoprodução homologadas nos processos tarifários da Enel Rio a para os pontos de conexão da subestação DIT Angra de 13.8 KV subgrupo tarifário A4 e de 138 KV subgrupo tarifário A2 item B a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deve informar a Enel Rio em base mensal a partir de janeiro de 2019 bem como para o período de 19 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2018 a energia medida em kWh nos pontos de conexão 13.8 e 138 respectivamente na subestação de Angra que esteja associada ao consumo próprio do eletronuclear considerada na composição da variável consumo de geração final item C determinar ainda que o valor do retroativo disposto no item 2 do despacho anel 4213 de 2017 é de R$ 90.831.679,46 a preço de novembro de 2018 e líquido de impostos que deverá ser reconhecido na receita de venda da eletronuclear para o ano de 2019 determinar também quando da homologação da referida receita de venda o valor do item C será atualizado pelo IGPM para preços de dezembro de 2018 conforme índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas determinar que o pagamento do retroativo de que trata o item D acrescido de impostos poderá ser parcelado em até 12 parcelas ao longo do ano de 2019 e a partir de janeiro de 2019 e determinar que o montante auferido pela Enel Rio referente ao pagamento do retroativo disposto no item D será considerado como componente financeiro negativo no processo tarifário subsequente da distribuidora Enel Rio voto por fim em deferir o pedido de medida cautelar apresentada pela eletronuclear é o voto em discussão só para eu compreender um pouco mais na verdade a Enel busca não ter a neutralidade e sim capturar esse retroativo desses 91 busca-se aí algo em torno de 42 milhões apenas isso ela entende que parte do valor retroativo deveria ser reconhecido como ganho de mercado o que efetivamente eu estou propondo é que isso somente é reconhecido a partir da assinatura do contrato perfeito a gente observa que em todas as outras modalidades de processo principalmente quando a gente fala de parcelar a perseguição sempre é pela neutralidade de todos os componentes que estão inseridos na parcelar numa contextualização um pouco diferente das demais a gente observa o apregoamento de uma fórmula de encontrar uma apropriação a título de ganho de mercado enquanto que a gente está reconhecendo para os dois lados a neutralidade tanto para eletronuclear quanto para Enel perfeito em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da Enel por unanimidade decidiu determinar que devem ser aplicadas a eletrobras eletronuclear as tarifas de autoprodução homologadas no processo tarifário da Enel Rio para os pontos de conexão da substração da DIT Angra de 13.8 KV subgrupo tarifário A4 e também determinar que de 13.8 o subgrupo A2 e os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo item item 6 da pauta processo 48.500 0.0 38.58 barra 2016 traço 97 assunto recurso administrativo interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista S.A. CETEP em face do despacho número 401 de 2018 emitido pela SRT quem definiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à correção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI relativa à queda de estruturas das linhas de transmissão e da solteira Bauru C1 e C2 com 440 KV diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que a pedido de sustentação oral só pedir o voto eu estou com o voto aqui mas ele acabou não entrando aqui eu atualizei o sistema ele não entrou mas eu vou passa por e-mail aqui pra gente pro pauta de eu já estou e-mail Perfeito, já vou... Já tá aí. Já. Já tá aí. Já tá aí. Já tá aí. Já tá aí. Baixou no sistema. Já tá aqui, eu já abri, não tá baixando. Vamos fazer uma inversão da ordem? Devido a problemas técnicos, vamos fazer uma inversão da ordem. Agora será o processo número 7, processo 48.500.002884-2018-60. Assunto. Já tá aí. Já tá aí. No eixo de 138 KV, que faz parte da subestação Rio Grande 2 para a SE Rio Itacoari pelo prazo de 5 anos. A SRM encaminhou o Memorando 57 de 2018 para a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, para verificar se a alternativa de instalação de nova geração seria a melhor relação custo-benefício para a alternativa proposta pela COELBA. Em 23 de abril de 2018, a SRD e SRM encaminharam o ofício 143 de 2018 a COELBA contendo questionamentos acerca da contratação indicada pela distribuidora como sendo a alternativa de menor custo global para o atendimento e solicitando o envio de justificativas que evidenciassem o ponto apresentado. Em resposta, a COELBA enviou a correspondência 64, protocolada em 12 de junho de 2018, esclarecendo as razões para efetuar a chamada pública, em conformidade com o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída, PRO-GD, do MME, estabelecido pelas portarias 538, de 15 e 65, de 2018. Em 2 de julho de 2018, a SRM emitiu a nota técnica 100 de 2018, manifestando-se em relação à solicitação da COELBA para realizar a chamada pública com o intuito de contratar geração distribuída. Em 9 de julho de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de setembro de 2018, a minha assessoria encaminhou o memorando 294 para a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, solicitando manifestação sobre o pedido da COELBA. Em 16 de outubro de 2018, por meio do ofício 130, a SRG procedeu consulta ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, que se manifestou por meio da carta 588, em 26 de outubro de 2018. Em 16 de outubro de 2018, a SRG emitiu a nota técnica 124, exposando seu entendimento a respeito da solicitação da COELBA de modalidade de contratação. Em 26 de novembro de 2018, por meio do memorando 373, minha assessoria solicitou à SGT a análise do impacto tarifário da contratação da geração, que foi encaminhada por meio do memorando 320. Na mesma data, também solicitei a análise da SCT quanto à previsão de contratação de reforços pela COELBA para o atendimento da região oeste do Estado, da Bahia, e previsão de entrada do segundo transformador da subestação Rio Grande 2, que foi encaminhada pelo memorando 372 de 2018 e respondida pelo intermédio do memorando 263 de 2018. E também, por intermédio do memorando 374 de 2018, solicitei que a SRT informasse os pedidos de expansão de rede básica e contratações de montantes de uso feitos pela COELBA, cuja resposta constou do memorando 108 de 2018. É o que se tem a relatar. Procuradoria. O senhor diretor relatou, da parte da procuradoria, não há quaisquer óbvices aqui à condução do trabalho pela diretoria, a deliberação. A procuradoria não foi instada, mas fica à disposição caso haja alguma dúvida específica e posterior. A lei 13.203 de 2015 alterou a lei 10.848 de 2004, de forma a possibilitar a contratação de energia pelas concessionárias de distribuição na modalidade geração distribuída. O comando legal prevê, em seu artigo 2b, que a ANEL autorizará o repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica pelos agentes de distribuição para a tarifa de seus consumidores finais, até o maior valor entre o valor anual de referência e o valor anual de referência específico, VRES. Diante desse novo cenário, a COELBA manifestou o interesse de realizar a chamada pública para a contratação de energia na modalidade de GD, nos moldes dos artigos 14 e 15 do decreto 5.163 de 2004, requerendo que a contratação ocorra pelo prazo de cinco anos como solução temporária aos problemas de carregamento e queda de tensão verificados na região oeste da Bahia. No requerimento apresentado, a concessionária elencou soluções estruturais associadas a obras da rede básica e no sistema de subtransmissão, além de soluções paliativas a serem adotadas pela distribuidora para minimizar o problema de atendimento à região oeste da Bahia. Como também a contratação da usina termoelétrica SICOE de biomassa dedicada na modalidade de geração distribuída. O requerimento da COEBO foi avaliado em um primeiro plano pela Superintendência de Regulação Econômica Estudos de Mercado, e após distribuição a essa relatoria, foram realizadas análises pela SRG, SGT, SCT e eu incluiria aqui também SRT. Na análise do mérito do requerimento da COELBA, faz-se mister destacar que a discussão não se pautou no ponto central referente à contratação de energia de até 10% do mercado da distribuidora na modalidade de geração distribuída. Ou seja, não se refere à necessidade de lastro de energia. A avaliação aqui relaciona-se com a contratação de energia para o fornecimento em região geoelétrica da distribuidora com o intuito de se evitar o colapso no fornecimento de energia elétrica em área integrante da concessão da requerente. Passo a seguir a analisar alguns pontos que considero relevantes para a apreciação da solicitação da concessionária. Item 1. Das condições de atendimento da região oeste da Bahia. Em seu requerimento, a COELBA informou o crescimento inesperado da carga na região oeste da Bahia, grade fronteira agrícola do Estado, hoje atendida pelas subestações Barreiras e Rio Grande 2. A subestação Rio Grande 2, integrante da concessão da São Pedro Transmissora de Energia, entrou em operação em 29 de maio de 2017, tendo sido dimensionada para entrar em operação com apenas um transformador de 100 MVA e que, na perda deste equipamento, as cargas seriam transferidas pelo sistema de distribuição da COELBA para a subestação Barreiras. Na nota técnica 100 de 2018 da SRM, encontra-se destacado que as obras realizadas pela COELBA até o momento com o intuito de prover atendimento adequado à região oeste da Bahia não foram eficazes e que o transformador de 100 MVA da subestação Rio Grande 2 já entrou em operação comercial com sua capacidade praticamente saturada. Ou seja, essa obra entrou em maio de 2017, ou seja, um ano e meio, praticamente com toda a sua capacidade esgotada. O crescimento das cargas da região, basicamente formada por irrigantes, já indica a possibilidade de sobrecarga do único transformador existente na subestação Rio Grande 2, em condições normais, já no ano de 2018. Além disso, outros problemas de controle de tensão que se agravaram com o crescimento da carga, muito acima do considerado no estudo de planejamento realizado em 2012, tornando insuficiente as obras de compensação de reativo, já realizadas pela COELBA, e das obras em execução para o próximo ano, além da linha de distribuição 138 KV, Rio Grande 2, Rio das Éguas, agora prevista para 2020. Há soluções previstas para tratar o problema, sendo algumas estruturais, conjunturais e alternativas, as quais serão abordadas no tópico a seguir. Das soluções para a melhoria do atendimento da região oeste da Bahia. Uma das formas de se resolver a questão de sobrecarga, em condição normal de operação, conforme apontado pelo ONS, na carta 588, em atendimento à solicitação da SRG, consiste o despacho da usina termoelétrica SICOE, de biomassa dedicada com material capim-elefante. A biomassa utilizada na usina é capim-elefante. No entanto, essa solução não é suficiente para evitar o corte de carga quando dá perda deste equipamento, sendo indicado corte descontrolado de carga por afundamento de tensão, caso haja falha no único transformador da subestação Rio Grande 2. Em seu requerimento, aponta a COELBA, como solução alternativa para a melhoria das condições de atendimento da região oeste da Bahia, a contratação da usina termoelétrica SICOE, pelo período de cinco anos. No entendimento da concessionária, esse prazo seria necessário para a implantação de soluções definitivas, dentre as quais está a conclusão de novo ponto de suprimento da rede básica na região. Além disso, está prevista a implantação, a ampliação da capacidade da subestação Rio Grande 2 para dois transformadores de 100 MVA, com conclusão estimada para 2020, considerando o prazo médio de dois anos após a autorização da ANEL. Quanto à contratação de novo ponto de rede básica, entendo que essa solução não pode ser considerada para o horizonte de equacionamento do requerimento, uma vez que se estima apenas para 2023 e ainda depende de estudos juntamente com a EPI, ou seja, ainda não há, esses estudos ainda não foram elaborados pela empresa de pesquisa energética. A entrada em operação do segundo transformador da subestação Rio Grande 2, ainda sem outorga, solucionaria os problemas relacionados às sobrecargas para a condição normal de operação e parcialmente para o atendimento ao critério N-1. Quanto a este ponto, destaco que a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, do MME, mediante ofício 394 de 2018, solicitou a essa agência providências para instrução do processo de autorização para implantação do transformador em referência, cuja obra será publicada no Plano de Autorgas de Transmissão de Energia Elétrica, ciclo 2018. O processo 48.500.0047.35.2018, de autorização do reforço, encontra-se atualmente em instrução pela SCT, com data prevista para deliberação ainda em dezembro de 2018. Item 3. Da realização de chamada pública para contratação de geração distribuída da usina termoelétrica Cicoé. A usina termoelétrica Cicoé entrou em operação comercial em 26 de novembro de 2010, conforme despacho 3615 de 2010, e desde então encontra-se conectada no sistema de distribuição da Coelba. No período de setembro de 2015 a abril de 2017, a usina foi despachada pelo ONS por restrições elétricas. Na análise realizada pela SRG, em sua nota técnica 124, verificou-se que o despacho centralizado do ONS da usina termoelétrica de Cicoé pelo ONS ampara-se na necessidade de controle de tensão do sistema de transmissão derivado da subestação barreiras, integrante da rede básica. Enquanto essa situação de despacho permanecer inalterada, entende a SRG que a usina deve ser enquadrada como tipo 1, e assim continuar a ser despachada pelo ONS. Caso a usina termoelétrica Cicoé sagre-se vencedora da chamada pública, a mesma deverá ser despachada centralizadamente pelo ONS. E, considerando disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da portaria MME 65 de 18, receberá receita de venda referente exclusivamente à geração proveniente do empreendimento verificada no ponto de conexão. Considerando que a contratação não decorreria de contratos de energia de reserva, decorrentes de leilão para a contratação deste tipo de energia, ou contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrente de fontes alternativas, a garantia física não terá validade. E, nesse sentido, eventual exposição da distribuidora no mercado de curto prazo deverá ser tratada de forma bilateral entre a Coelba e a usina. Dos impactos da contratação da geração distribuída na tarifa da Coelba. A contratação de geração distribuída em até 10% do mercado da distribuidora atende uma política de governo, estabelecida pelo Decreto 5.163 de 2004, com o objetivo de fomentar determinadas fontes de energia elétrica, trazendo alguns benefícios como impacto ambiental positivo, redução da dependência de combustíveis importados, aumento da eficiência nos processos de produção de calor e energia, redução da necessidade de reforço na rede, fornecimento de energia a consumidores, no caso de falhas na rede, bem como a redução de perdas de energia. Assim, deve-se buscar a sua implementação. Contudo, a avaliação do impacto tarifário deve ser realizada de forma a dar transparência aos custos que constam da tarifa de energia elétrica dos consumidores, no caso concreto, consumidores do Estado da Bahia. Nesse sentido, solicitei a avaliação da SGT do impacto na tarifa da Coelba no caso da contratação de uma usina com as características da usina termoelétrica Cicoé. Comparando-se com o resultado do último processo tarifário da distribuidora, ocorrido em 23 de outubro de 2018, os resultados encontram-se apresentados na tabela a seguir. A contratação da usina Cicoé, quando comparada ao reajuste de 2018, elevaria em 1,29% a tarifa dos consumidores da Coelba, elevando-se o mix médio de compra de energia em 2,61%, além de deixar a distribuidora sobrecontratada em 1,46%. Das responsabilidades de atendimento do mercado da Coelba. Avaliações preliminares feitas pelas unidades organizacionais que avaliaram o pleito da distribuidora apontam a necessidade de verificar o cumprimento das obrigações constantes no contrato de concessão 10 de 97, relacionadas ao atendimento de mercado da distribuidora, especialmente se a geração da UTE Cicoé, utilizada como solução paliativa desde 2015 e despachada por Constranding On, postergou a realização de investimentos necessários e compulsórios da distribuidora para o atendimento de seu mercado, acarretando no risco de desabastecimento de cargas na região oeste pelo concessionário. O contrato de concessão 10, de 1997, firmado com a Coelba, traz cláusulas estritas quanto às obrigações da concessionária no atendimento de seu mercado, dentre elas a implantação de obras para atendimento de seu mercado. Ao se verificar o constante no plano de desenvolvimento da distribuidora, PDD da Coelba, para os anos de 2017 e 2018, percebe-se a previsão da construção da linha de distribuição 138KV com seccionamento no trecho Barreiras Rio Grande 2, Rio Grande 3 e a construção da S.E. Rio Grande 3 com previsão para 2019. Para o ano de 2020, está prevista a obra da linha de distribuição 138KV Rio Grande 2, Rio das Éguas e a instalação de bancos de capacitores de 2x7.2 MVAR conectados em 138KV na subestação Itaquari. Em consultas à Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, verificou-se que os montantes de uso dos sistemas de transmissão contratados pela Coelba para o segundo semestre de 2018, especialmente, foram em montantes bem superiores aos que haviam sido contratados anteriormente por essa concessionária. Contudo, a contratação do MUST foi limitada à disponibilidade do ponto de conexão, de modo a evitar a violação de carregamento na subestação Rio Grande 2. Em complementação, informou a SCT que não houve solicitação por parte da distribuidora de contratação de novos pontos de atendimento. A alteração da contratação de MUST somente foi verificada para os anos 2018 e 2019, sendo que, a partir de 2020, a contratação retoma a patamares previstos nos contratos de uso do sistema de transmissão em anos anteriores. O que se conclui da contratação tardia de MUST é que houve um crescimento de carga não previsto adequadamente pela distribuidora em sua área de concessão. O caso em questão requer avaliação para se buscar as razões pelas quais uma importante área de concessão tenha indicação de graves restrições de atendimento, além da necessidade de acompanhamento efetivo das ações a serem empreendidas pelas empresas para assegurar o pleno atendimento da região. Conclusões. Não há óbices para a realização de chamada pública para a contratação de energia na modalidade de geração distribuída pela COELBA, sendo possível a escolha do tipo de fonte de geração e da área de conexão, desde que o edital da chamada pública seja acompanhado de arrasoado técnico contendo a fundamentação com foco nos atributos da fonte e nos custos e benefícios a serem corridos. Tal fundamentação deve estar disponível publicamente de forma que eventuais interessados e a sociedade em geral possam contestar caso entendam cabível. Dispensar a exigência de utilização de um modelo de contrato de geração distribuída elaborado pela ANEL em razão dos critérios estabelecidos pela resolução 167 de 2005 e 783 de 2017 e instituir a necessidade de aprovação do CGD pela ANEL. A contratação figurará como solução paliativa e deve ocorrer por prazo limitado em consonância com a implantação da solução definitiva, qual seja o início da operação do segundo transformador da subestação Rio Grande 2 como também a implantação das obras informadas por essa concessionária em seu plano de desenvolvimento da distribuição. Passo a leitura do dispositivo que diante do acima exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 002884 de 2018 voto por autorizar a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia a realizar chamada pública para a contratação de energia na modalidade geração distribuída pelo prazo de dois anos sendo obrigatória a apresentação de fundamentação técnica e econômica para a escolha da fonte de geração do ponto de entrega e do prazo para início do suprimento. Item 2 determinar que sejam instaurados processos de fiscalização para que a ICFE apure as responsabilidades da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado com relação ao suprimento da região oeste da Bahia. Item 2 que a ICFE acompanhe as ações de responsabilidade da COELBA para atendimento ao mercado com relação à região oeste da Bahia no horizonte de implantação no horizonte aqui autorizado de dois anos. E 3 que a ICFE acompanhe a implantação do reforço pela São Predo Transmissora de Energia no âmbito do PAR 18-2020. É o relatório. É o voto, desculpe. Em discussão? A gente está falando em contratação de quantos megas? 15 megawatts médios. Lá no início do voto é descrito. No primeiro parágrafo. do voto, do voto, do voto, do voto, do voto. dois pontos. Primeiro, o pleito aqui apresentado pela empresa foi de cinco anos. A gente está encaminhando por dois anos. E segundo, o decreto 5163 estabeleceu uma, podemos chamar assim, uma política pública de que as distribuidoras pudessem contratar até 10% de seu mercado por meio de fontes renováveis. E recentemente o Ministério de Minas e Energia estabeleceu os preços dessas fontes renováveis. O preço dessas fontes renováveis estão sempre acima do mix das concessionárias. Então, a primeira dúvida que eu tenho pode ser de cunho jurídico. Ao optar pela contratação de uma fonte renovável seguindo o comando do decreto 5163 que limita em 10% o mercado da distribuidora, ao fazer análise com o mix da distribuidora ela tem um valor mais alto. E se tirando algumas razões específicas como essa, se assim o fizer, a gente está invalidando a política pública, que eu nunca vou ter argumento econômico para contratar energia por meio da política pública estabelecida no 5163, porque o Ministério estabeleceu ter preço de solar, preço de eólica, preço de biomassa e está sempre acima do valor do mix médio. Então, essa ação por si só invalida a política pública. Então, eu sinto falta aqui até de um questionamento, de um parecer da procuradoria fazendo essa análise, que assim, ao fazer isso, eu estou contra ou não a modicidade tarifária. E, ao se fazer isso, só se justificaria por razões muito específicas, como é o caso, a região oeste da Bahia hoje carece de energia. Então, numa situação dessa, tem o dispositivo, que é o 5163, que permite a contratação. Agora, essa contratação, ela tem que avaliar o preço que está estabelecido na política pública do Ministério e todos os preços estabelecidos são mais altos que o mix da distribuidora, de qualquer distribuidora. E o segundo ponto é o prazo para se viabilizar também essa contratação. eu não sei se foi feito o contraditório aqui com a empresa, se uma contratação por dois anos viabilizaria algum empreendimento para atender. Aí, o terceiro ponto que o relator explorou muito bem foi a questão de que, se isso está acontecendo, foi também por inépcia da distribuidora, que não avançou com o seu programa de expansão para dar segurança lá para a região. Eu ponderaria aí na mesma linha de raciocínio, que era o meu segundo ponto de dúvida, se está no âmbito de competência da agência, tendo em vista o decreto que estabelece valores máximos, teto, para as contratações de até 10% do mercado da concessionária, se nós estaríamos competentes para adentrar a questão, uma, de autorizar o chamamento, até porque o decreto autoriza em 10%, eu entraria mais para a questão formal, se nos cabe entrar no mérito ou se já é um ato autorizado pelo decreto e que é discricionário da concessionária o chamamento. E caberia à agência avaliar a forma do chamamento? Como ela fez? Porque se estiver dentro dos limites do decreto, eu não consigo entender o que eu estaria indo a limitar a falar aqui nesse momento, doutor Sandoval, a gente só está falando em prazo, mas como se eu fosse trabalhar a questão do preço que o próprio ministério, por via decreto e que, por força de normativa e por uma questão de hierarquia das normas, não nos cabe com uma medida de resolução ou uma decisão da diretoria se sobrepor ao decreto. então eu entraria mais em um questionamento que eu faço para a procuradoria no sentido de que a gente tem um decreto autorizativo em que o decreto é claro, as concessionárias podem contratar até 10% da sua carga e a finalidade foi política pública e incentivar a geração distribuída. Deve ter toda uma razão e uma motivação para esse decreto ter sido publicado. Se podemos adentrar a esfera de regular esse decreto limitando o próprio decreto. Entendeu? Então, eu não entro no mérito da decisão, eu entro no mérito da formalidade. Se nos cabe ter, primeiro, cabe à agência autorizar o chamamento público? Cabe à agência limitar a periodicidade da contratação? Se o decreto ele simplesmente tem uma amplitude para 10%, ele não entra nesse mérito, até porque para efeitos de parcela A e para efeitos de modicidade tarifária, aí bem colocado pelo doutor André Peptoni, quando a gente olha os preços praticados no decreto, eles verdadeiramente, eles saltam aos mixes da maioria das empresas brasileiras de distribuição. Mas ele teve uma outra finalidade, tanto é que a modicidade ele atingiu quando ele limitou a 10%. então era mais esse questionamento, entendeu, doutor Sandoval, se nós teríamos competência para deliberarmos aqui. O segundo item da deliberação eu não vejo nenhum problema porque eu acho que até é de ofício nós fiscalizarmos e verificar se a Coelba vem cumprindo e se vem atendendo o mercado dela. A minha preocupação está mais na primeira parte do dispositivo se nós temos competência para entrar nesse mérito. Acho que o doutor Cid coloca algumas coisas e depois eu faço as minhas considerações. Com licença, é muito brevemente uma percepção inicial sem prejuízo evidentemente de uma consulta formal que pode ser adequada, enfim, a Procuradoria está sempre à disposição da diretoria da ANEL. Me parece que a análise dessa questão que o doutor Efraim está colocando da vinculação da análise, ou seja, se a gente deve ou não entrar nesse mérito, eu não me sinto maduro para responder agora, porém, ainda que essa ponderação caiba à ANEL, eu acho que tem que se levar em consideração na análise que existe uma política tarifária por trás, existe uma política de incentivo a fontes renováveis e que o serviço adequado, nos termos da Lei 8987, ele compreende uma série de elementos que vão além da modicidade tarifária. Então, na hipótese de essa análise caber à ANEL, e aí, nesse momento, eu não tenho precisado de uma reflexão maior para ponderar sobre isso, mas, ainda que coubesse essa análise à ANEL, evidentemente que, de um lado, a ANEL deve compreender o zero que deve ter pela qualidade do serviço em todas essas perspectivas e em contexto com a legislação vigente e com o espírito das leis e dos decretos. Então, enfim, é só essa ponderação que a Procuradoria faria no momento, se reservando à condição de poder ser instada se a diretoria julgar conveniente para poder fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema. Não, tudo bem. Obrigado, Cid, e vou tentar aqui responder os pontos trazidos aqui pelos senhores diretores. Inicialmente, doutor Efraim, eu, sem ter todo o conhecimento jurídico que a Procuradora e que o doutor Cid possui, eu diria que nós não podemos limitar um decreto, não temos essa autonomia. Agora, o que eu queria que os senhores estivessem em perspectiva é que esse pedido concreto que nós estamos analisando, ele não se encaixa perfeitamente no que está discriminado no decreto 5163 de 2004. Inicialmente, é preciso lembrar que o próprio decreto, ele remete para uma regulamentação futura da NEL. Então, nós temos que fazer. Agora, é claro que não limitando o objetivo principal do ato legal. Um outro ponto, quando a gente está, o pedido foi realmente de cinco anos, como foi avaliado. Entretanto, nós temos uma situação que o pedido é quero contratar a geração distribuída em um ponto específico e com uma determinada fonte específica. Esse é o ponto que traz uma singularidade, uma particularidade para o caso em espécie. Ou seja, nós não estamos falando aqui no que é o conceito principal do decreto 5163, que é contratação de lastro de energia. Nós estamos indicando a contratação de uma fonte termoelétrica específica em um determinado ponto do sistema com um determinado combustível e por um prazo que ainda precisa se avaliar. Porque, considerando que a contratação não é para lastro de energia, mas sim para suprir uma necessidade de atendimento de mercado, esse é o ponto que não permite a avaliação reflexa do próprio decreto. Há particularidades e foi o que eu tentei cotejar na nossa análise. Um outro ponto com relação à questão do impacto tarifário, eu concordo plenamente que, por se tratar de uma política de governo, não cabe à agência avaliar se é caro ou barato. mas dentro das nossas competências de dar transparência, qual o impacto que aquela fonte vai causar na tarifa de determinada concessionária e essa foi a razão pela qual eu pedi uma avaliação da área de tarifa. E, por fim, com relação ao contraditório com a distribuidora, a distribuidora fez o pedido, estou expulsando o meu entendimento na decisão, é uma decisão em primeira instância, caso a distribuidora entenda por recorrer, está assegurado o direito de contraditório da distribuidora. E, acho que, basicamente, foram esses pontos que foram trazidos. Mas, aí é justamente como, e aí eu também vou adentrar um pouco mais ao tema, porque se o pedido é no sentido, do doutor Sandoval, de uma fonte certa, de uma carga, um gerador específico, aí, no caso, nós estamos decidindo por um chamamento público, correto? O que já era de praxe para ele ter feito. Então, assim, primeiro que não há a agência dar um caráter de inexigibilidade por um pedido do concessionário. É como se fôssemos legitimar uma inexigibilidade de licitação por parte deles para uma contratação de forma direta sob o pretexto de uma geração distribuída. Aí, para isso, a gente retorna ao chamamento público. Mas, aí é que eu volto mais na formalidade. O chamamento por si só, ele já está na lei. Então, por mais que a gente remita a uma questão da anel regulamentar o decreto e a gente, eu estava aqui dando uma lida no decreto, a gente tem que, será que eu posso limitar? Aqui eu não entrei no mérito de limitar preço, correto? Aqui eu entrei no mérito de limitar anos, bem como limitar a questão de de estar condicionando a uma solução de problemas de atendimento da região do oeste da Bahia. Então, se, vamos fazer o movimento de trás para frente, ou de frente para trás, se amanhã a Bahia, a Coelba, conseguir suprir a região oeste da Bahia, ela não pode mais contratar a GD. Ela não pode mais fazer chamamento para a GD. Então, seria, o que eu digo assim, eu vou esquecer porque o pedido para mim não parece procedente, pedir para uma fonte certa, algo correto, para mim isso não tem o caráter, a gente não poderia entrar nesse mérito, porque aqui nós não vamos convalidar atos, que a priori quem tem que avaliar não somos nós, mas aqui eu pergunto o seguinte, poderíamos nós não autorizarmos ou limitarmos sem olhar a forma? a Coelba ou qualquer outra concessionária na contratação dos 10% estabelecido no decreto? Sem olhar a forma, porque se eu for olhar para o mérito do pedido da Coelba no sentido de dizer eu quero isso, tal, aí para mim é indiferimento total. Eu diria o seguinte, doutor Efraim, o processo de elaboração do contrato de geração distribuída, do modelo, está sob minha relatoria e eu irei nesse sentido de não fazer nenhuma limitação com relação aos 10%. Então, isso estará completamente assegurado porque, como já falamos, é uma política pública. O caso, ele mereceu uma análise pormenorizada porque ela tem, não é uma contratação de laço de energia, nós estamos discutindo aqui o cerne da discussão é preciso contratar porque a região oeste da Bahia tem problemas de atendimento. Esse é o ponto que, considerando essa particularidade e o fato de que eu não tenho aqui um processo de concorrência ampla porque eu tenho, eu quero contratar no ponto A determinada fonte, então, o processo competitivo aqui ele tem, ele resta um tanto prejudicado. Essa é a razão pela qual mereceu essa análise, vamos dizer assim, um pouco mais detalhada da minha relatoria. Então, perfeito, então, eu estou entendendo que ela não está lastreada no 5163, porque o 5163 ele se refere a lastro e aqui é para suprir uma necessidade elétrica. Exatamente, mas foi solicitada por, vamos dizer assim, por, o motivo do pedido foi para contratação de geração distribuída no âmbito do decreto 5163. Mas agora surge uma nova dúvida, ela se enquadra no 5163? Em princípio, em princípio, a avaliação que foi feita pelas áreas, pelas unidades organizacionais é que a dúvida, doutor André, que residiu durante a discussão desse processo é, a contratação ela é para atender critérios elétricos ou energéticos? Então, em ambos os casos ela se encaixaria. Então, o que nós estamos, agora, por conta do critério tanto um como o outro, ele necessita de uma chamada pública, e nós não estamos dispensando a chamada pública, ela terá chamada pública. Agora, o que foi proposto e eu que estou encaminhando, que essa chamada pública seja composta de um arrasoado técnico que motive a razão para a contratação daquele ponto específico. Esse é um ponto que, na discussão do modelo de contrato de geração distribuída, nós teremos que nos debruçar, porque, se levarmos em conta a questão elétrica, é uma avaliação. Se levarmos em consideração a questão energética, é outra avaliação. E, nesse caso aqui, ela, vamos dizer assim, eu tenho os dois casos, eu tenho a necessidade elétrica e, apesar dela ter ficado um pouco sobrecontratada, ela estaria praticamente dentro daquela sobrecontratação que nós autorizamos. Ela estaria um pouquinho acima, estaria com 106%. Eu confesso que eu ainda consigo vislumbrar que isso está no âmbito de discricionariedade da concessionária. Eu acho que qualquer análise nossa, ela deve ser a título de fiscalização, verificar se ela cumpriu todos os requisitos do decreto e se está cumprindo os requisitos da concessão. O fato de a gente estar tratando de restrições energéticas ou elétricas, a gente fiscaliza noutro campo. Noutro campo que, na verdade, não é bem dentro do pedido. Até porque é um ato de ofício da agência atuar na fiscalização, é a sua atividade princípua. Então, assim, eu não consigo entender nós entrarmos numa seara que, na minha opinião, é uma decisão discricionária deles, entendeu, Tô Sandoval? E eles podem até, uma vez a título de regulamentação, o processo estando pronto, sofrer uma fiscalização e vir para a agência para ela deliberar se foi. Agora, eu não consigo entender nós entrarmos no sentido o pedido vem, eu quero uma fonte X. Mas, espera aí, a fonte aqui está genérica, o que ele está especificando é o ponto de conexão, até por uma dificuldade que coloca... Não, não, o pedido é para contratar a usina termoelétrica de Sicoé conectando-se na subestação de Rio Grande 2. É um pedido específico... Na verdade, já há uma tomada de decisão e eles apenas estão pedindo a homologação da agência. Exatamente. Na verdade, não a homologação. Ou o reconhecimento. Não, eles estão pedindo a autorização. E por que é dois anos? Ele pediu cinco e por que a gente está autorizando dois? Eu sugeri dois anos porque o motivo da contratação da usina termoelétrica de Sicoé naquele ponto é por uma razão elétrica. Ou seja, porque... Exatamente. Uma deficiência no abastecimento oeste da Bahia. Exatamente. E em dois anos é o tempo suficiente para que a Coelba faça as suas obras de subtransmissão e que a São Pedro Transmissora de Energia implante o segundo transformador na subestação de Rio Grande. Essa é a razão. Os dois anos estão sendo colocados por esse motivo. Aí, quando instalar o segundo transformador, está suprida a deficiência elétrica. A deficiência elétrica. Então, há algum impedimento para a Coelba contratar a própria usina termoelétrica de Sicoé? Não. Ela fará um processo de chamada pública em toda a sua área de concessão e a usina termoelétrica de Sicoé ou qualquer outra usina, qualquer outra fonte se conecta, participa da chamada pública e poderá fazer a sua venda de energia. Então, por que está sendo colocado dois anos? Porque há um pedido específico por uma fonte e um local específico. E, hoje, o que nós estamos discutindo aqui pelas análises que foram feitas é se eu não tiver essa usina conectada lá, eu poderei ter problemas de atendimento à região oeste da Bahia. Então, se essa questão não houvesse a urgência em função do problema local, eu talvez levaria esse processo para decidir junto com o modelo de contrato de geração distribuída. Agora, há uma situação premente urgente lá. Mas a gente tem que deixar muito claro e aí, por mais que tenha a fala do relator nesse sentido, nós não estamos autorizando a contratação da Sicoé. Nós estamos autorizando é um chamamento público. Ou seja, a gente volta para a forma original do decreto. Então, nós não estamos observando restrições sistêmicas, restrições energéticas, não. Nós estamos amoldando ao modelo do decreto e dando o que já está dado pelo decreto um permissivo de fazer um chamamento. Ok? Sem analisar a fundo a questão da Sicoé. Porque nós não podemos autorizar uma contratação direta. não cabe agência chegar aqui, eu não me sentiria nenhum pingo à vontade. E não é isso que está sendo encaminhado. Só o chamamento. O que nós estamos talvez está aqui, no item 1. Autorizar a Coelba realizar chamada pública para a contratação de energia na modalidade geração distribuída pelo prazo de dois anos. Por que dois anos? Dois anos é o tempo suficiente para que as ações de instalação do segundo trafo em Rio Grande e, além de obras da Coelba, sejam implementadas, sendo obrigatória a apresentação de fundamentação técnica e econômica para a escolha da fonte do ponto de entrega e prazo do início do suprimento. Doutor Sandoval, só para a gente agora, no sentido... Nós acabamos de falar que uma vez que cessaram a restrição elétrica no sentido de implantação do segundo trafo, nós estaríamos sanando o problema do oeste da Bahia, correto? E que a Coelba pode fazer o chamamento público e é ela, pelo decreto, que determina local, que tipo de fonte. Ela vem para suprir o mercado dela de acordo com as restrições que ela possui naquela localidade dentro do limite de 10%. Esse é o ponto de discussão. Que vai dentro daquele processo separado. E essa discussão, se essa contratação, pode ser específica para determinado ponto da concessão, é que é o cerne, é um dos pontos que está sendo abordado na regulamentação. Ou seja, temos entendimento de que, como nós estamos falando de lastro de energia, em princípio, a chamada pública será para toda a concessão. Agora, uma outra forma de ver é, pode a concessionária dizer, eu quero contratar fonte solar na região tal, da minha concessão, esse é o ponto que nós temos que nos debruçar para discutir a questão do regulamento. É, mas aqui a gente está encaminhando para contratar no ponto, não é? No ponto. Em função de uma deficiência de abastecimento no Oeste e que essa contratação vai encarecer o mix da concessionária. Exatamente. A gente está partindo do princípio que se for vencedora no chamamento público a SICOE com a tarifa que está colocada no voto com uma medida de observar o que existe hoje lá, correto? Porque pode aparecer uma outra fonte de geração distribuída no chamamento público, aparecer lá uma fonte de tal forma que entregue uma energia mais barata. porque nós não podemos partir do princípio que será SICOE nesse caso aqui. Porque se eu autorizo um chamamento eu não sei quem é. É isso mesmo. Agora, nós estamos condicionando... Por que a discussão aqui aconteceu e aí eu acho que talvez a sua preocupação e ela foi a minha desde o princípio é nós estamos autorizando a contratação de usina específica no ponto? Não. O pedido da... Agora, o pedido da COELBA o requerimento foi quero fazer chamada pública e quero contratar a usina termoelétrica de SICOE no ponto tal. Esse foi o pedido. Deixa eu fazer uma questão aí como o relator você teve como aprofundar mais. Porque a minha preocupação é mais no sentido formal que eu coloquei para o procurador. Não seria se... Eu não sei como é que está a situação elétrica lá da região. Se isso pode aguardar um pouco mais, se isso tem pré, que tipo de urgência que tem esse caso no sentido de avaliar sobre o aspecto jurídico se a gente tem esse condão aqui de fazer essa autorização aqui com esse tipo de encaminhamento. Eu não sei, doutor Sandoval, como é que está a questão elétrica lá e aí seria um caso de discricionário seu no sentido de analisar. Se não, vamos pôr para a deliberação. Não, claro. Veja, hoje a usina é conectada radialmente a partir da subestação Rio Grande 2. Essa subestação ela atende, ela é um transformador, tem apenas um transformador de 100 MVA e hoje o carregamento do transformador está em 96 MVA. Ou seja, não é um carregamento que amanhã ele vai virar 100, cento e pouco. agora, em situações normais, o que foi feito encaminhado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico é que você já registra sobrecarga em alguns horários. Em alguns horários. Agora, nós já passamos do período de ponta. Então, esse momento é um período que seria perfeitamente possível nós fazermos, temos tempo, acho que temos tempo, solicitar aqui, então, uma diligência do procurador, da procuradoria no sentido de rapidamente analisar essas questões e eu encaminharia o processo para a procuradoria. Da minha parte, não tem nenhum problema. Só para a procuradoria, a minha grande pergunta é se nós podemos entrar nesse mérito de autorizar o chamamento, se isso já consta no corpo do decreto a concessionária já pode fazer isso automaticamente e a análise se for necessário a posterior e se isso no campo discricionário da concessionária atendendo aos 10%, porque quando a gente pela fé do decreto a gente observa que os 10% ele visa atingir a modicidade tarifária, o que nós daríamos de sinal para o mercado? A geração distribuída está regulamentada enquanto a agência não fecha, porque quando há uma lacuna regulatória, a priori segue o decreto. Após a gente regulamentar, que aí entra no caso do Dr. Sandoval está como relator desse processo e é um processo que está sendo visto pelo mercado e muito aguardado, sobretudo que a gente está falando do mercado de 10% e aí não é 10% da Bahia, é 10% do Brasil, da carga brasileira, que poderá ser abrangida por fontes alternativas no campo da geração distribuída. Então, a ideia é, num primeiro momento, estar no campo de discricionariedade das concessionárias atuar dentro do teto estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia, que é uma política pública. No caso, a Coelba, o sinal que nós daríamos num processo desse era, as concessionárias estão livres para contratar até 10% da sua carga, respeitando os limites do decreto. Esse é o ponto que a gente tem, esse é o sinal que a gente pode dar hoje, tendo em vista que nós não regulamentamos o decreto e não estabelecemos ainda alguns marcos para ele. Hoje, a minha visão é que o único sinal que nós podemos dar é há uma autorização por via decreto em que as concessionárias podem contratar até o limite de 10% aos preços tetos que estão no decreto. Existe um anexo no decreto que estabelece preços. Então, assim, se isso pode, porque, ah, não, agora a gente pode adentrar assim, regular de forma transversal aqui, sem ter o regulamento próprio. Esse era o meu grande questionamento jurídico para... Não, acho que eu vou, eu entendo bem o que o doutor Efraim colocou. a questão principal do doutor Efraim, que o... Por que é que foi pedido que fosse feito um contrato de geração distribuída? Foi uma solicitação das distribuidoras para dar uma maior segurança jurídica no momento do reconhecimento desses custos no processo tarifário. Então, essa foi a razão pela qual existe essa necessidade. Não há, por essa relatoria, nenhum objetivo, nenhuma intenção de fazer qualquer limitação restritiva até mesmo porque eu não posso fazer com relação ao decreto. O que ocorre aqui é um pedido completamente, um pedido sugêneres. Ele tem uma particularidade. Então, eu... Por favor, doutor André, se eu queria falar... Eu ia colocar o seguinte, doutor Sandoval, é um dos pontos que acho que até merece essa análise jurídica até para trazer segurança na decisão que vamos caminhar. primeiro, que aqui no debate não está claro essa contratação atende o 5163 ou não atende? É o primeiro ponto. Ao atender, o que eu coloco o 5163, ele deixa a chamada aberta ou a concessionária tem a prerrogativa de indicar o ponto? Eu até particularmente entendo que para a concessionária é um conforto maior de participar dos leilões regulados, até porque o preço é menor, ou seja, não vou dizer que é menor, tende a ser menor, tem casos isolados que é maior, tem um caso tradicional aqui de uma concessionária pequena no Rio Grande do Sul, que é a Hidropan, que entrou no leilão e comprou de térmica num preço muito maior que o mix dela, uma excepcionalidade, mas a tendência é que seja menor. E do ponto de vista operacional da concessionária de administrar contratos também, ela não vai ter esse problema, tendo em vista as regras do leilão. Na minha perspectiva, essa abertura que o decreto deu, ela teria lógica num processo de incentivar uma fonte renovável, até com os preços que o Ministério apresentou, e aí se aliar as duas perspectivas, e a concessionária deve ter algumas áreas, alguns pontos em sua área de concessão que tem problemas de estabilidade de tensão, de oferta, e nesse sentido faria todo sentido então ela indicar o ponto, que é o caso que nós estamos analisando. Há uma dificuldade elétrica nessa região oeste da Bahia, então por isso que a Coelva deixaria de contratar no leilão e contrataria naquela localidade. Sim, é uma análise técnica, tem que ver se tem um devido respaldo jurídico, e isso aí justificaria dentro da política pública o preço ser maior, e seria o que o procurador falou, fazer uma análise da política tarifária também existente, versus a política de incentivo a geração renovável. Então, considerando isso, traz mais segurança para o nosso encaminhamento. Agora, esse é um processo que exige uma certa urgência, porque o problema hoje existe, de fato, há essa necessidade dessa energia naquela região, então se for encaminhar à procuradoria, que a procuradoria dê a devida celeridade na análise desse sistema. Eu creio que uma semana é um tempo que a gente pede para o procurador debruçar nesse aspecto, de tal forma que, aí é óbvio que o critério de pauta é do relator, mas, e como o processo está bem instruído, surgiu mais essa questão de âmbito formal, eu acho que... Não, da minha parte, eu vou encaminhar, então, o processo, vou retirar de pauta, doutor André, e encaminharei rapidamente para a procuradoria e conversarei com o procurador-geral no sentido de nós darmos celeridade e os autos estando prontos, enfim, não tendo maior complicação, retomo na próxima reunião. Ok, então, portanto, retirado de pauta o item 7, voltamos ao item 6. Item 6, processo 48.500.003858.2016, traço 97. Assunto, recurso administrativo interposto pela CETEP em face do despacho número 401-2018, emitido pela SRT, que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à correção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, relativa à queda de estruturas das linhas de transmissão de solteira Bauru, C1 e C2 com 440 KV. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que é pedido de sustentação oral. devidamente resolvidos os problemas técnicos. Processo 48.500.003858.2016, traço 97, ISACETEP, trata-se de recurso administrativo interposto por ISACETEP em face do despacho 401-2018, na qual foi mantida a parcela variável por indisponibilidade aplicada pelo operador em razão da indisponibilidade dos circuitos 1 e 2 da linha de transmissão de 440 KV, Ilha Solteira Bauru, ocorrido em 22 de março de 2013, no traçado da linha de travessia do rio Tietê, na divisa dos municípios paulistas de Arassatuba, Buritama e Birigui, quando um abarroamento de embarcação na estrutura 331 levou à queda e causou a danificação de outras cinco estruturas próximas a 328, 329, 330, 333 e 334. Diante da ocorrência, o operador nacional do sistema, utilizando da metodologia vigente na resolução normativa 270 de 2007, calculou que a Isacetep teria franquia de 476 horas, mais de 19 dias para o restabelecimento de ambos os circuitos. Aqui é uma metodologia de cálculos. Com o extrapolamento da franquia, o operador aplicou a transmissora PVI de 2.870.000. Para impugnar a PVI, a concessionária alega existirem particularidades no seu caso, de tal modo que as franquias para o reestabelecimento do serviço, previstas na resolução normativa 270 de 2007, não seriam adequadas ao caso em tela, podendo sintetizar suas alegações da seguinte forma. A concessionária teria sido impedida de retirar a embarcação da localidade do furtuito por nove dias. O cômputo dos prazos de franquia do artigo 18 parágrafo 2 da resolução 270 de 2007, segundo a mesma, só deveria iniciar a partir da chegada da equipe no local, da retirada da barcaça e da construção das torres provisórias. Aduz que todos esses eventos citados acima devem ser considerados como um conjunto denominado evento furtuito. Por derradeiro, defende o evento causador do furtuito, não cessa imediatamente após o ocorrido. mas somente após o esgotamento de todas as fases acima citadas. Defende que as franquias da resolução normativa 270 de 2007 somente se prestariam para o caso furtuito médio, não se aplicando ao presente caso de onde os serviços de reestabelecimento foram realizados sobre água, terreno alagado em localidades de difícil acesso, com necessidade de utilização de balsas com guindastes e serviços hidroviários, onde foi necessário o corte das estruturas embaixo d'água, a necessidade de execução de serviços de terraplenagem e utilização de métodos alternativos para a instalação das torres provisórias. Aduziu também que a SRT não poderia considerar todos os documentos juntados ao presente processo e os apresentados à ONS para fins de não acolhimento de seus pedidos, posto isto, configuraria ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Acerca do pedido de cautelar suspensiva da PVI, através da decisão 3 do 8 de 16, o diretor-geral Romeu Rufino declarou sua incompetência para julgar o pedido, entendendo que o caso não se enquadrava nas hipóteses do artigo 47, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273 de 2007. Assim, o processo foi distribuído ao doutor André Pepitoni, que, por sua vez, em 16 de 8 de 2016, entendeu que não estavam presentes os requisitos autorizativos de concessão de cautelar, ou seja, a fumaça do bom direito e o dano irreparável de difícil reparação, e encaminhou os autos para a decisão da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT-ANEO. Em instrução inicial, a SRT analisou as exposições da transmissora através da nota técnica 17 de 18, oportunidade na qual confirmou que o ONS seguiu o disposto na Resolução 270 de 2007, no cálculo e cúmpito das franquias. Na oportunidade, os especialistas em regulação da SRT recomendaram ao superintendente emitir um despacho indeferindo o pedido da transmissora e mantendo o cálculo e o cúmpito da franquia aplicado pelo operador. Seguiu-se, então, no despacho 401 de 22 de fevereiro de 2018, negando o pleito de alteração da franquia e, consequentemente, de anulação. Irresignada, a concessionária apresentou recurso administrativo em 7 de 3 de 18, conforme comunicação CT 364 de 2018, reiterando que todos os eventos abarroamento, localização do local de acidente, chegada das equipes ao local, retirada de embarcação e construção das torres provisórias, deveriam ser computados como evento furtuito. Ademais, voltou a afirmar que o seu caso é particular, pois envolve complexidades que não teriam sido consideradas na resolução 270 de 2007. Aqui ela cita em suma a defesa. Em relação aos recursos para fins de eventual reconsideração, a SRT-ANEL emitiu nota técnica 27 de 18 de 4 de abril, declarando que não foram trazidos fatos novos ao processo pelo que recomendou a manutenção da PVI. Especificadamente em relação ao tempo para retirada da embarcação envolvida no acidente, demonstrou que a concessionária não apresentou elementos probatórios que permitam a ANEL concluir que as ações para o reestabelecimento estariam impossibilitadas. Em 9 de abril, o recurso foi sorteado à relatoria do doutor André Pepitoni, atendendo a pedido da assessoria conforme memorando 127 de 18, a assessoria encaminhou a Procuradoria Federal da ANEL, que analisou os autos e emitiu o parecer 232 de 18, onde acentuou que o serviço de transmissão se dá por disponibilidade das instalações, sendo o seu elevado nível de continuidade fundamental para a segurança e confiabilidade da operação do sistema interligado nacional. De tal forma que a parcela variável por indisponibilidade PVI é um mecanismo essencial para incentivar o transmissor a buscar eficiência. Defendeu que o cálculo de franquia foi elaborado pelo operador nos termos dos normativos vigentes, recomendando assim pela improcedência do recurso. Cumpre ainda citar o trecho do parecer no qual citamos. Não satisfeita a seguir, a ISACETEP apresentou petição de 7 de agosto de 18, arguindo que o parecer da Procuradoria Federal não teria abordado todas as argumentações, atendo-se somente a analisar quando cessaria o evento causador. Segundo a DUS, é seu direito que todos os argumentos trazidos sejam analisados. Na oportunidade, voltou a ratificar que a permanência da embarcação na localidade teria impedido sua atuação, acrescendo que a situação envolveria questões relacionadas à perícia, seguro, sinistro, completamente alheias às esferas de influência da ISACETEP, que fugiriam à sua esfera de atuação. Em 27 de agosto de 18, o processo foi sorteado à minha relatoria, é o que basta relatar. Procuradoria, há aqui sustentação? Sim. Tem pedido de sustentação oral pelo representante da empresa, que convocamos agora para falar por 10 minutos. O senhor Rodrigo Machado Moreira Santos. Boa tarde a todos. diretores, representantes da Procuradoria, senhor secretário-geral. Bom, de início aqui, eu acho que já foi passado um histórico do caso, vale ressaltar um único, um pequeno comentário do doutor Efraim quando o senhor relata os fatos e os argumentos da ISACETEP nos recursos, de que, na verdade, nós não dissemos que não deve ser considerado todos os documentos na decisão sobre pena de recerciamento de defesa, simplesmente dizer que os momentos são diferentes, a defesa no âmbito do ANS e no âmbito da agência. Essa foi a alegação. Acho que a redação do último item pode induzir a um equívoco. Só esse comentário não foi o arguído por essa empresa. mas aqui um breve histórico já foi passado muito rapidamente os primeiros pontos. Dia 20 de 3 de 2013 houve o aborramento de uma barcaça nas estruturas da linha, derrubando a linha e nove dias depois tivemos o reboque dessa barcaça. Finalmente, ela foi retirada do local. Posteriormente, três anos depois, tivemos o relator do ANS, CETEP apresentou o recurso e aí eu acho que já foi muito bem narrado aqui pelo doutor Efraim o histórico do processo. Mas é importante, são palavras e palavras, é importante termos uma imagem diz mais do que mil palavras. Esse é o cenário que a companhia enfrentou em 2013. O que quer dizer o aborramento de uma barcaça é exatamente isso daí. Num oceano, que é esse trecho do rio, que é navegável, é uma barcaça de aproximadamente 137 metros de comprimento que levou toda a estrutura, danificou toda a base de concreto, etc. Então, esse é o caso que nós estamos aqui discutindo. Então, o que se discute no presente caso? Eu sumarizei um pouco mais, se o senhor me permite, doutor Efraim, as questões basilares aqui. Primeiro, e aí eu fiquei muito satisfeito em ouvir, aqui há dois processos atrás na pauta, que casos, situações excepcionais, exigem tratamentos excepcionais, quando estava tratando a conexão da eletronuclear com a Enel. E essa excepcionalidade deve ser reconhecida, de fato, por essa agência e esse aqui é o foro adequado para se reconhecer situações excepcionais e é isso que se pede no recurso. Existe uma necessidade de se reconhecer que é possível a ocorrência, sim, de casos excepcionais e aqui eu trago um exemplo que em todas as reuniões que eu tive sobre esse caso, eu gostei de tratar, que é um exemplo um pouco extraordinário mesmo, como o nosso, de uma substação, por exemplo, ser totalmente destruída pela colisão de um avião. E aí, nesse cenário, teríamos a substação completamente destruída, o avião completamente destruído e a discussão vem como tratar isso. As franquias, obviamente, não seriam necessárias, invariavelmente, se eu tivesse uma concessão só da substação, eu teria a caducidade, como tratar. Aplicar a 270 seria completamente irrazoável. certo? Não há aqui uma grande diferença para o nosso caso. Não é um avião, mas é uma barcaça e é que gerou um dano ímpar no setor elétrico. Não há casos semelhantes, não há histórico de nada semelhante a esse caso. Um segundo ponto, então, essa é a excepcionalidade, que é quando dizemos que você deveria, na verdade, considerar que toda a situação foi extraordinária. Lembrando que estamos numa hidrovia, que tem uma competência específica da Marinha para deliberar sobre a hidrovia, a barcaça não é da CETEP, por mais óbvio que os possa parecer, é sempre bom lembrar, a barcaça não era da CETEP, a competência para retirar a barcaça tampouco era da CETEP, então, e dependia de terceiros, investigação, questão policial, boletim de ocorrência, tudo isso devidamente juntado aos autos. E a navegação naquele trecho foi suspensa, diferentemente do que consta, foi alegado de que foi devidamente comprovado que eu não conseguiria retirar a barcaça e eu vou demonstrar isso aqui. E o segundo ponto é a correta aplicação do artigo 18, então, ainda que se ignorasse por completo a questão da excepcionalidade, a aplicação correta do artigo 18, ela também afastaria aqui a aplicação de PVI, é o que a gente pretende demonstrar brevemente, já está largamente abordado nos autos. E essa segunda parte é dizer o seguinte, é reconhecido para essa agência a ocorrência de caso fortuito continuado, a pergunta tem que ser respondida. E o segundo é no caso concreto quando cessou esse evento. Respondendo essas duas perguntas a gente resolve esse problema. Então, a questão excepcional é, como eu já disse aqui, o tempo está correndo, 137 metros, aproximadamente 900 toneladas, temos a foto aqui para lembrar essa é a situação que nós estamos lidando. É um caso único do setor elétrico. Aqui para um outro ângulo, que mostra que foi completamente destruída a base e toda a estrutura da torre, levou mais cinco torres e ficou em cima da base, inviabilizando o trabalho. A gravidade da situação, até por questão de segurança de terceiros que consta no artigo 270, desculpa, no artigo 18 da resolução 270, ela foi interditou a hidrovia Tietê-Paraná conforme esse ato que está devidamente juntado aos autos do dia 22 de março de 2013, e dizendo que devido à colisão da embarcação, que é o nosso caso. E lembrando, isso aqui não foi feito por solicitação da CETEP, ao contrário, na última linha você vê que a CETEP foi chamada para tomar as providências ali por questão de segurança, por você ter uma linha de alta tensão dentro de um rio navegável. E somente oito dias depois, no dia 30, foi liberada a navegação, cancelou aquele aviso dos navegantes e no dia seguinte foi devidamente retirada a barcaça. Então, aqui, quando se diz que não foi demonstrado ou juntado aos atos de provas, isso aqui está na nossa petição inicial. É documento publicado no diário oficial, etc. Não reconhecer a excepcionalidade seria o mesmo que exigir que a concessionária tivesse instalações à prova de barcaça, o que, obviamente, não é algo razoável. E aqui, a nosso ver, com a devida vênia, entendemos que a superintendência se equivoca ali, ou ignora, perdão, a realidade prática, a excepcionalidade do caso, dizendo que, independentemente do tempo em que a barcação ficou lá, isso não muda que o evento causador foi abatida, o abarroamento, e que a franquia deve ser contada a partir de então. Aí, lembrando aquele caso extraordinário que eu mencionei, um avião, a partir do momento que o avião explode, não tem mais absolutamente nada, não há algo a ser retirado, não há mais de onde vai ser contado esse evento causador. E como tratar, se esse for o posicionamento dessa agência, se tivermos catástrofes ambientais ou atentados terroristas, por exemplo. E parece algo distante, eu fui ali buscar no histórico internacional atentados terroristas e nem transmissão e descobri que tivemos um no Brasil, em 1998, com duas bombas implantadas em linhas de transmissão de furnas, e que foi, de fato, detonada uma das bombas e a segunda não. E aqui temos uma situação por óbvio, a Polícia Federal interdita, não pode ninguém chegar perto, pode ter outras bombas. Como tratar isso, senhores? Eu acho que é isso que nós estamos tratando aqui, é muito mais do que a PVI de 2 milhões e 800 de um caso concreto. É abordar a excepcionalidade de casos que podem existir. Tivemos um caso, infelizmente não há um precedente disso, porque a agência estava sendo constituída nesse momento, ainda não tinha desverticalização, não temos nenhum precedente para analisar. Temos um caso concreto para analisar. Não bastasse toda essa questão da excepcionalidade, nós temos a questão da simples aplicação, que é o segundo ponto. Simples aplicação da norma, da 270, artigo 18. Quando a barcaça, que momento cessa o caso fortuito? A batida ocorreu, ela é sim pontual, porém a barcaça fica presa durante nove dias. Ainda que se concorde que o evento foi abatida, o caso fortuito em si, no mínimo, deveria ser considerado, ele cessa a partir da retirada da barcaça. Mas, mais abrangente, pela excepcionalidade, seria toda a situação de retirada e restabelecimento mínimo do serviço. Então, essas são as duas, a gradação que nós trazemos nos autos. Uma, pela excepcionalidade, é minimamente a recomposição, você conseguir tirar aquelas estruturas que estavam presas, que é previsto na doutrina jurídica. E o segundo é simplesmente analisar, ok, tem uma barcaça lá, quando é que essa barcaça saiu? Então, pelas duas, para nós, também resolveria e não teria aplicação de PVI. E aí, a superintendência, novamente, vem dizer que o evento causador é o fato que deu origem ao desligamento. E aqui é muito emblemático isso, porque ela usa a expressão fato. E, senhores, é importante destacar, a 270 não traz a palavra fato nenhuma única vez. Isso inexiste na norma, não é fato. Muito pelo contrário, a norma traz menções à continuidade. Período, tá? Desconsideração do período, tá no capítulo do artigo 18. O parágrafo segundo é ser cessado o evento causador. Se ele cessa, não é um fato que é pontual, ele é um processo. Nada disso foi considerado, em absoluto. Foi trazido aos autos, a resposta foi simplesmente o evento causador é o fato. Ok? E a mesma linha, vale trazer o que os contratos padrão do CPST são mais claros ainda em dizer que durante o tempo de duração do evento. Então, aqui é inquestionável. Se é o CPST que justifica a aplicação de PVI, a norma, a cláusula é contundente em dizer que é um período. aqui trago a doutrina para dizer que simplesmente durante o caso fortuito fica suspenso o contrato, fica em estado latente as obrigações e é isso que se pede e se reconheça em primeiro pedido, a situação extraordinária, em segundo, a consideração de que o evento do caso fortuito cessa simplesmente após abarcar-se completamente alheio à competência da CETEP, sujeita à deliberação pelo órgão competente de navegação no território e destacando aqui a diligência da companhia que conseguiu fazer isso com todas as peculiaridades num tempo razoável, mantendo a segurança e restabelecendo em nove dias a navegabilidade na hidrovia. Então, é isso que se solicita que é a anulação do despacho e a reconhecimento da excepcionalidade e a determinação de quando cessa esse caso fortuito. Então, agradeço a atenção. Obrigado pela solicitação. Procuradoria. Bem, agradeço ao representante da CETEP pela exposição e, em primeiro lugar, eu queria dizer que, como imagino que a própria CETEP reconheça, o caso já vem sendo tratado pela ANEL há um certo tempo, já foi objeto de algumas manifestações técnicas, parecem da procuradoria. Então, eu compreendo a preocupação da CETEP em que a gente veja as imagens. Então, o que eu posso, o que eu digo sobre isso é que, realmente, o caso foi tratado com zelo e com sensibilidade, mas, no entender da procuradoria, não há base regulatória para que o caso seja decidido de outra forma. A regulação da matéria é bastante objetiva e ela, 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 a regulação foi editada na perspectiva de regulação por incentivo. O negócio, a contrapartida da transmissora é exatamente deixar as instalações disponíveis. Então, a regulação deixou bem claro que a regulação moderou a indisponibilidade e disse que nos casos fortuitos o tratamento será diferenciado, porém, até a medida da franquia. se o ponto chave aqui, o ponto jurídico chave, o Código Civil no artigo 393, ele é bastante informativo e foi nisso que a colega procuradora se pautou no seu parecer. O artigo 393, ele fala que o caso fortuito ele é um fato necessário. Qual a perspectiva? O caso aqui serve para ilustrar a colisão de embarcação é uma linha de transmissão, uma instalação de transmissão. É um evento que, da perspectiva do concessionário, ele não é previsível e nem pode ser evitado. Perfeito. Daí para frente, inevitavelmente, houve uma gestão por parte da concessionária. A concessionária pode defender que agiu com máxima diligência. Então, ela consegue apresentar falsos para dizer que agiu com máxima diligência. Mas, certamente, ela não consegue demonstrar, é impossível que ela demonstre que, se outra concessionária estivesse em seu lugar, que essa concessionária teria agido num lapso de tempo maior ou menor. Então, é certo que a colisão da embarcação atingiria qualquer concessionária da mesma forma. Fato necessário. Agora, a gente consegue dizer que uma outra concessionária teria reparado as instalações num lapso de tempo maior ou menor? Não. Exatamente porque esse fato está sob a gestão. Então, o problema da interpretação da CETEP, da recorrente, são dois. De um lado, ele traz esse tipo de análise para um campo de subjetivismo e de incerteza. da natureza do caso fortuito é a excepcionalidade. E a recorrente defende uma excepcionalidade da excepcionalidade. Então, se a gente acolhe esse recurso com todo respeito à recorrente, a diretoria vai se ver diante de um abacaxi de decidir caso a caso se um caso é mais excepcional que o outro, se é excepcionalidade da excepcionalidade. E isso é exatamente a antítese da missão institucional da ANEL enquanto ente regulador, que deve dotar sua regulação de objetividade, que deve trazer segurança jurídica para o seu processo regulatório. E, de outro lado, essa interpretação da Tavenia, ela esvazia o mecanismo de incentivo. Porque, do jeito em que é posto na leitura da Procuradoria, do jeito que é colocado pela CETEP, a disponibilidade, a redisponibilização daquela instalação fica sob o arbítrio da concessionária. E aí você está praticamente indo para uma perspectiva de regulação pelo custo. Enquanto a regulação é clara em que cessado o evento fortuito, o fato necessário, a colisão da embarcação, a concessão regulatória aqui para eximir a concessionária do desconto da parcela variável, é exatamente a franquia. E, ponto final, uma regulação objetiva, uma regulação que permite a concessionária precificar. é isso que todos querem na regulação, e eu acho que a regulação é que alcança isso, e, enfim, foi essa a perspectiva do parecer da procuradoria. Dessa forma, a procuradoria opina pelo conhecimento e não provimento do recurso da CETEP. primeiro, agradecer as palavras do procurador, agradecer aqui ao doutor Rodrigo Machado pela belíssima exposição, e que a gente não deve perder o espírito da discussão, mas, em suma, o que se discute aqui é buscar um conceito para caso furtuito, e dar uma interpretação pelo requerente de uma forma divergente e de uma forma diferente do que a jurisprudência pacífica aqui da agência vem sendo aplicada em todos os casos nos argumentos expostos pelo procurador. Mas, o que a gente precisa ter um discernimento no sentido de separar o que que é uma catástrofe, o que que é um atentado terrorista, o que que é alguns eventos que verdadeiramente eles fogem ao controle do concessionário, e, durante a peça, a gente vai explorar um caso, que foi o caso citado de Mariana, que, a meu ver, ele não guarda nenhum tipo, não consegue guardar nenhum tipo de relação com o caso que a gente vai explorar aqui. O presente recurso foi interposto em 7 de 3 de 2018 contra o despacho 401 de 18, por sua vez, publicado no Diário Oficial da União em 23 de 2 de 18. Nos termos do artigo 59, capítulo da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999. O prazo recursal na esfera administrativa é de 10 dias, corridos a contar da ciência da decisão, encerrando-se, portanto, exatamente em 7 do 3 de 18. Ademais, no presente caso, não estão presentes as hipóteses impeditivas do artigo 43 do anexo à Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 17, de tal forma que não verifico óbvices ao conhecimento. Desta forma, voto pelo conhecimento do recurso. infere-se da peça que a questão do direito à ampla defesa do contraditório, por mais colocado pelo doutor Rodrigo, que não era a intenção da CETEP, a gente enfrentou o tema que não é prejudicial, tendo em vista que isso só agrega à decisão. Preliminar de mérito, alegação de prevenção, isso aqui também foi sustentado pela ISACETEP, com relação ao recurso que a gente também vai enfrentar. Em sede preliminar, sustenta a concessionária que o recurso deve ser distribuído por prevenção ao doutor André Pepitoni, defendendo que ao analisar a cautelar do seu recurso, o diretor teria tornado-se julgador natural do processo. Cabe destacar um equívoco na solicitação, entretanto, é que, nos termos da portaria 3.924 e 29 de março de 2016, compete à superintendência de regulação dos serviços de transmissão à decisão, nos casos concretos, de pleito dos agentes que envolvam a aplicação da PVI, sendo da competência da diretoria executiva somente a análise dos recursos em face das decisões das superintendências. O que o diretor André Pepitoni analisou inicialmente foi a possibilidade de concessão da cautelar em caráter perfectório com o fim de verificar a existência da fumaça do bom direito e o perigo na demora, requisitos autorizadores de medidas a ser curatória. A decisão da cautelar, cabe ressaltar, possui natureza completamente distinta do mérito, não possuindo o condão de atribuir ao diretor o status de julgador natural do processo. Ademais, há de se considerar que o diretor relator da cautelar, doutor André Pepitoni, foi nomeado diretor-geral da ANEL, não mais tendo em sua incumbência a relatoria de processos conforme artigo 25, parágrafo 1º da 273 de 2007, de tal forma que, além da medida juridicamente não acertada, há impedimento fático e normativo para que seja atendido pedido de distribuição por prevenção, assim sendo, voto pelo não conhecimento da preliminar de mérito de prevenção. Quanto ao mérito, inicialmente é forçoso enfrentar uma das alegações apresentadas pela concessionária, reiterada ao longo de todo o processo, há de que todos os seus argumentos devem ser enfrentados, de que seria seu direito obter uma resposta específica da ANEL de cada um dos pontos apresentados, alega que qualquer entendimento diferente deste incidiria em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Cumpre discordar, entretanto, com a vigência do Código e do Processo Civil de 2015, Código Fux, restou devidamente previsto que a norma se aplique aos processos administrativos supletivamente, quando a norma específica 978499 nada a dispor. Neste liame, a jurisprudência é uníssona em afirmar que o julgador não é obrigado a se manifestar a todos os argumentos apresentados pelas partes, mas somente aqueles que alicerçam a sua tese. Deve o julgador, portanto, apresentar em sua decisão elementos suficientes para acolher ou para negar o pleito. Não há razões legais ou normativas que imponham compreender que a ANEL deva atuar de modo diferente, de tal forma que a alegação da concessionária deve ser veementemente refutada. Em relação ao mérito principal, trata-se da parcela variável de indisponibilidade aplicada pelo operador à concessionária Isacetep. Em 22 de março de 2013, no traçado da linha de transmissão 440 Caveira Solteira Bauru, uma embarcação atingiu a estrutura número 331 que ficava suspensa sobre o leito do rio Tietê, causando a queda desta torre e a danificação de outras cinco próximas. Conforme destacado acima, com o acidente, o operador aplicou o disposto da resolução normativa 270 de 2007, artigo 18, calculando que a concessionária teria 476 horas, mais de 19 dias, portanto, para o restabelecimento dos circuitos, tendo em vista a franquia de mobilização de 20 horas para detectação das estruturas afetadas, mobilização e isolamento. Franquia por torre danificada, 20 horas por estrutura, totalizando 120 horas. Franquia por cabo ao solo, franquia de oito horas por queda de cada cabo por estrutura, neste caso, foram três estruturas multiplicadas por três fases, com quatro cabos por fase, resultando na franquia de 288 horas. Franquia por dificuldade de acesso 48 horas. Naturalmente, como o próprio caso nos infere, a franquia total calculada pelo operador com base no normativo não foi suficiente para que a transmissora conseguisse restabelecer ambos os circuitos. Ademais, para além da franquia, ocorreram eventos não relacionados ao evento furtuito que ensejaram a aplicação da PVI no valor de aproximadamente R$ 2,8 milhões. A concessionária alega que o seu caso é particular, pois o serviço possuiria complexidade atípica ao setor de transmissão. Eis que as torres atingidas estão instaladas em localidades isoladas, que para o restabelecimento dos circuitos foi necessária a utilização do guindaste embarcado, que houve a necessidade de corte da cablagem em ambiente aquático e que houve a necessidade de execução de serviços de terraplenagem para a instalação de torres provisórias dentre outros fatores. Com isto, aduz que a resolução 270 de 2007 não se prestaria a regular o caso em tela, pois suas franquias teriam considerado apenas eventos simples de menor complexidade. Note-se, entretanto, que a resolução normativa 270 de 2007 considera corretamente a isenção da aplicação da PVI para situações de caso furtuito ou força maior, porém, não por tempo indeterminado. A norma não fixa prazo para recuperação das instalações após sua indisponibilidade, mas estabelece horas de isenção de aplicação da PVI, provendo sinal econômico para que o tempo de indisponibilidade seja minimizado. As isenções previstas na norma para o caso furtuito ou de força maior afastam a aplicação da PVI para uma quantidade definida de tempo de indisponibilidade, no caso em tela 28.560 minutos, sem eliminar o incentivo para o retorno à disponibilidade das instalações de transmissão definitivas. Cumpre destacar, não obstante claramente a ANEL possuir competência legal para a regulação do setor elétrico e seus segmentos, que a resolução 270 foi originariamente do processo da audiência pública 43, o que atribuiu um grau de elevada legitimidade. Do âmbito da citada AP, alguns agentes questionaram que as franquias não considerariam as particularidades das localidades e características estruturais das linhas de transmissão. Quanto a esta alegação, entretanto, a SRT emitiu a nota técnica 29, esclarecendo que os valores de franquia foram embasados em dados de ocorrências do setor elétrico, atendendo as condições prováveis de ocorrência no negócio de transmissão. Se assim é, não é factível concordar com a concessionária no sentido de que a resolução 260 se prestaria apenas para regular franquias de ocorrência simples e de menor complexidade. Eis que sua alternativa foi calculada com base em estatística das concessões de transmissão. Portanto, não há qualquer razoabilidade na alegação. Convém salientar igualmente que o entendimento diverso poderia fomentar um desequilíbrio de forças entre as concessionárias do mercado, dando à ISACETEP maiores benefícios do que os previstos para os demais transmissoras, o que certamente deve ser evitado pela agência. Desta forma, excepcionar a previsão da norma no presente caso concreto daria a concessionária em exame instrumentos que a favoreciam em relação às demais. destacamos também que o traçado da linha, o local de estabelecimento das torres, a tecnologia implementada, a instalação de defensas ou não, entre outros aspectos, incluem-se nas escolhas feitas pela concessionária, devidamente remuneradas na RAP, estabelecidas no contrato de concessão 059 de 2001. não é admissível portanto que a concessionária alegue razões de isolamento do local do abarroamento, da complexidade de realizar serviços em ambientes aquáticos, enfim, que são características intrínsecas do negócio decorrente do contrato de concessão para alegar que seu caso é excepcionalíssimo. A responsabilidade dos riscos do negócio assumido pela transmissora, portanto, não podem ser arcados pelos consumidores dos serviços e pela ANEL. Desta forma, cumpre-me discordar de que a situação narrada apresenta características técnicas especiais para além dos casos estipulados na 270. Superada tal alegação, a concessionária visa alteração do tempo de franquia, alegando que o cúmputo dos prazos da franquia somente deveria iniciar após a chegada da equipe no local, da retirada da barcaça e da construção das torres provisórias. Segundo ela, todos estes eventos devem ser considerados como fortuitos. Em primeiro ponto, note-se que, nos termos do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 18 da 270, já foi estipulado franquia de mobilização de 20 horas, justamente para a localização do evento, deslocamento de equipe e isolamento. Logo, a própria norma já salienta que este evento não deve ser enquadrado dentro do evento fortuito, tanto que previu uma quantidade de horas para a hipótese. No outro giro, alega a concessionária ter sido impedida de retirar a embarcação da localidade por nove dias. Para tanto, a transmissora se limitou a demonstrar que a capitania emitiu o aviso aos navegantes 29 de 2013, onde o órgão declarou que a navegação está interditada no trecho compreendido entre Boia BCV 134 e a eclusa da nova Havanhandava. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP foi acionada para avaliar e regularizar a situação. Grifos nossos. Com base unicamente no aviso aos navegantes, não é factível concluir inequivocamente que a concessionária teria sido impedida de atuar no local. Ainda, o anúncio da capitania gera dúvidas na medida em que coloca na responsabilidade da própria pleiteante a avaliação e regularização do trânsito da hidrovia. Ou seja, infere-se que as estruturas abarruadas em seus cabos impediram o trânsito aquaviário, não o contrário. Para complementar a ISA CETEP em seu pedido inicial, confirma conforme parágrafos 17 e 18 ter sido acionada de modo a permitir o reestabelecimento da navegação da hidrovia e que tal processo devido à sua complexidade gerou inclusive a obstrução de todo o trecho da hidrovia Tietê-Paraná em 22 de 3 e 30 de 3 de 2013, conforme oficializado pela Marinha do Brasil. Igualmente, no recurso, afirmou que deveria atuar de modo a diligentemente restaurar o serviço público de transmissão, bem como para atender a urgência em liberar a hidrovia. Além disto, ao longo da instrução processual, a própria concessionária afirmou expressamente, ao menos em dois momentos diferentes, que a cablagem e a estrutura estariam impedindo o trânsito da hidrovia. Faço as citações. Logo, não é factível a afirmação que a concessionária teria ficado impedida de atuar por nove dias em razão da impossibilidade de deslocamento da embarcação da localidade. Eis que o conjunto dos fatos juntados aos autos caminham no sentido de demonstrar que o impedimento da locomoção foi ocasionado justamente por não terem sido retirados do local as estruturas das torres e a cablagem. Ademais, note-se que a concessionária optou por não utilizar o mesmo traçado original estabelecendo um caminho alternativo com a instalação de torres de emergência em terra. Logo, também não é inferível que a embarcação que se encontrava sobre a estrutura 331 do traçado original teria o condão de impedir a execução de obras no traçado alternativo. Não suficiente para agravar a alegação, note-se que a concessionária já havia iniciado as obras antes mesmo da liberação da via conforme afirmou no recurso SIC 48.513-19430-2016-00-18, ficando assim extremamente incoerente a alegação de que teria sido impedida de executar as obras por nove dias. Diante disto, não vislumbram elementos para aceitar a alegação de que a manutenção da barcaça na localidade teria impedido a concessionária de atuar tempestivamente. Prosseguindo, a concessionária pediu que todos os eventos necessários para o restabelecimento da transmissão, cito novamente, chegada da equipe no local, retirada da barcaça e a construção das torres provisórias, sejam considerados como parte do evento furtuito. Ora, a prosperar tal tese não faria nenhum sentido estipular a quantidade de horas de franquia para o restabelecimento do serviço, pois, afinal, todo e qualquer evento sempre seria considerado como parte do evento causador. Demostre-se que, além da completa falta de razoabilidade, esta não foi a intenção da agência ao editar a resolução 270. Neste sentido, o parecer da procuradoria, junto ao anel Constantes nos autos, foi extremamente saudável e específico ao defender. Cito aqui um trecho da procuradoria. conseguindo-se que o serviço de transmissão é essencial para a segurança e confiabilidade energética do Brasil, mormente no ambiente do sistema interligado nacional. Ademais, ratificando a nota técnica 29, a anel entende que a celeridade da recomposição das instalações após uma indisponibilidade é fator determinante na apuração da qualidade da prestação do serviço, conforme explicado no artigo 6 da lei 8987-996. e no inciso 16 do artigo 4 do decreto 2.335-97. Os prazos estabelecidos como franquia para consideração em casos fortuitos, portanto, devem ser contabilizados a partir da cessação do evento causador do desligamento, conforme fica evidente na leitura do artigo 18, parágrafo 2º da 270. A partir do abarroamento, portanto, se inicia a contagem dos prazos da franquia exatamente nos termos conduzidos pelo operador. Ademais, conforme demonstrado acima, a transmissora não conseguiu demonstrar suficientemente que se encontrava impedida de realizar o serviço, até mesmo por parte dos serviços foram executados enquanto a barcaça ainda estava no local. Note-se que, em caso anterior, no processo 48.516-61-2016-13, de relatoria do doutor do doutor jurosa, envolvendo a mesma transmissora, foram apresentados os mesmos argumentos, também para afastar a aplicação da PVI. À época, sobre a orientação da procuradoria, foi destacado que alguns eventos, mesmo sendo nomeados como furtuito, não possuem o condão de afastar a responsabilidade do agente. São os denominados por furtuito interno, ou seja, são situações que, apesar de incomuns, devem ser previstas ou evitadas, não eximindo de responsabilidade o agente, eis que incluem na sua esfera de atuação do negócio. É exatamente o caso em tela. Quedas de linhas e torres de transmissão fazem, ou pelo menos deveriam fazer, parte do negócio da concessionária. Por mais que não seja rotineiro que ocorra um abarroamento e a queda de uma linha de transmissão, impõe-se que a transmissora esteja preparada para esta ocorrência, para suas consequências, bem como para o reestabelecimento do serviço. Para este tipo de furtuito interno, portanto, deve a concessionária se antevê atuando dentro dos limites da franquia hora estipulada pelo 270. E aqui, senhores diretores, é uma questão também de segurança jurídica dos contratos apontados aqui pela Procuradoria, tendo em vista que a gente observa que o contrato de concessão é de 2001 a 270 de 2007, oportunidade em que foi colocado em audiência pública e a regra é muito clara e já bem conhecida pelos agentes com relação à PVI. Importante destacar que o artigo 18, parágrafo 2º da 207, não necessariamente impede que falemos em período de caso furtuito. A norma admite, diante de certos casos específicos, ser possível que a concessionária fique impedida de atuar por tempo além do momento causador da interrupção do serviço, obviamente, sempre incumbindo a interessada demonstrar por quanto tempo restou impossibilitada. Obviamente, portanto, a impossibilidade para atuar de modo objetivo e fático é o fator para determinar quando cessa o caso furtuito. Cessando o impedimento, cessa o caso furtuito e se inicia o cômpito dos prazos. Logo, nesta linha, se conforme demonstrado no processo, as ações da concessionária foram implementadas após o ocorrido. Não há elementos que possibilitam concluir o furtuito que o furtuito se arrastou no tempo, de tal forma que as franquias só iniciaram após a construção das torres provisórias. No processo 48.500.5550 de 2001 de 74, de relatoria do Dr. Reive, tratou-se de excludente de responsabilidade da concessionária decorrente de evento furtuito que se perpetuou no tempo relacionado ao rompimento da barragem e do fundão na cidade de Mariana. Como é de conhecimento público, o rompimento da barragem causou uma enxurrada de lama atingindo a usina um agente PCH Bicas, assoreando a barragem, canal de adução, câmara de carga, tubulações, destruindo grande parte dos equipamentos e a casa de máquinas, de tal forma que a concessionária ficaria impedida de atuar por prolongado período. Esse voto só vem num sentido, mostrar que a agência, quando o caso se excetua e quando o caso verdadeiramente merece um tratamento, a agência não se furta a dar o devido tratamento. O processo citado foi trazido pela concessionária Isacetep como paradigma, no entanto, como claramente factível, não existe nenhuma correlação, tanto em termos de proporção como de extensão do dano, como o caso relatado em tela. Aqui foi no início que eu coloquei que a gente ia explorar esse caso de eventos que a gente foge do controle. No caso em exame, o que se tem é um evento causador abarroamento que não impediu que as ações se iniciassem imediatamente depois do ocorrido. Como a própria concessionária reconheceu nos autos, sequer a concessionária logrou êxito em demonstrar que a embarcação teria lhe impedido de atuar. Desta forma, em que pese as inúmeras manifestações que a Isacetep interpôs nos autos, não apresentou elementos aptos a afastar a aplicação ou demonstrar qualquer erro na aplicação da PVI. A concessionária ainda apresenta outro precedente, o processo 48.500.3658 de 2017, traço 15, envolvendo a Energiza. Entretanto, em voto neste processo, o relator doutor Reive não acatou as alegações da concessionária, entendendo que, para que um evento seja classificado como caso furtuito ou força maior, deve ficar comprovada a impossibilidade da concessionária agir. Desta forma, o precedente se mostra, na verdade, desfavorável à concessionária, momente por não ter demonstrado seu impedimento de agir. Finalmente, passados os argumentos, alerte-se que no processo administrativo vigora o princípio da boa-fé, pelo qual se estabelece como obrigações das partes, agentes e administração agir com decoro, respeito e lealdade processual. Não suficientemente o Código do Processo Civil atual, que, conforme já relatado acima, é supletivamente aplicado aos processos administrativos, de tal forma que, caso uma das partes atue no processo de forma maldosa, seja com dólar ou culpa, induzindo o julgador a erro, utilizando procedimentos exclusos para vencer ou, ainda, sabendo ser impossível vencer, visando prologar o andamento do feito, devem ser aplicados dispositivos legais, eventualmente decidindo por declarar a litigância de má-fé. Neste ponto, no âmbito da agência, o anexo da Resolução 273 de 2007 da ANEL, no seu artigo 10, determina ser dever dos interessados ou atuar de modo a expor os fatos conforme a verdade, procedendo com urbanidade, lealdade e boa-fé, agir de modo prudente e de colaborar com o devido esclarecimento dos fatos. Ademais, o artigo 7º da Resolução 63-2004 estabelece ser passivo de infração fornecer informações inverídicas à ANEL. Sendo assim, a alegação de que as informações apresentadas pela ISACETEP para o ONS não podem ser consideradas para fins de análise pela ANEL, não pode ser acolhida e deve ser vista com cautela, na medida em que inauguraria permissão para os agentes se utilizarem das informações convenientes em certa instância administrativas e omití-la nas demais, caracterizando-se eventualmente como uma postura de má-fé processual. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 3858 2016-97 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ISACETEP, companhia de transmissão de energia elétrica paulista para no mérito negar e provimento mantendo o despacho 401 de 22 de fevereiro de 2018 e aplicação de PVI de R$ 2.870.062,57. Senhores diretores, é o voto. Em discussão, só registrar que a fundamentação muito densa e profunda do relator nesse voto do qual a gente se associa está muito bem amparado sobre todos os lados diante dessa contundente motivação em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclame que a diretoria da Nel por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ISACETEP para no mérito negar e provimento mantendo o despacho 401 de 22 de fevereiro de 2018 na íntegra. Próximo item. Item 5 da pauta Processo 48.500.00 3062.2017 traço 15. Assunto Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão dos submódulos 5.5 e 5.6 dos procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Diretor Relator Sandoval Feitosa informa o que há pedido de apresentação técnica na área. A Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico CEPAMP aprovou o relatório do estudo de representação dos patamares de carga na cadeia de modelos computacionais do setor elétrico submetido à consulta pública 51 de 2018 do Ministério do Ministério de Minas e Energia conforme memória de reunião ocorrida em 30 de julho de 2018. A CEPAMP aprovou ainda a recomendação do grupo técnico GT de Metodologia para a utilização dos novos patamares de carga a partir da primeira semana operativa de janeiro de 2019 observando o artigo segundo parágrafo primeiro da resolução 7 de 2016 do Conselho Nacional de Política Energética. Finalmente a comissão recomendou que os novos patamares de carga fossem incorporados aos procedimentos de rede e aos procedimentos de regras de comercialização. Assim em 26 de outubro de 2018 o Operador Nacional do Sistema Elétrico encaminhou a proposta de ajuste dos procedimentos de rede incorporando a nova representação dos patamares de carga à cadeia de modelos computacionais do setor elétrico para fins de subsidiar o planejamento e a programação da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional. Em 9 de novembro de 2018 a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG emitiu a Nota Técnica 121 de 2018 recomendando abertura de audiência pública por 15 dias via intercâmbio documental. Em 12 de novembro de 2018 o processo foi a mim distribuído é o que se tem a relatar. Procuradoria Eu acho que é melhor a apresentação técnica Ah, vai ter a apresentação primeira? Sim, a apresentação técnica da área. Seguem-se a Procuradoria se manifestam. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius e o propósito da apresentação é subsidiar tecnicamente a proposta de abertura da audiência pública para a revisão do submódulo 5.5 e 5.6 dos procedimentos de rede do NS. É uma breve contextualização dentre as atribuições da CEPAMP enumeradas no artigo 2º da resolução 7 de 2016 do CNPE cabe à comissão propor e revisar a representação da demanda de energia elétrica e sua curva de carga. Dessa forma foi encomendado ao GT Metodologia que se incluísse no escopo dos estudos do ciclo 2017-2018 uma reavaliação dos patamares de carga motivados pelo fato da atual representação dos patamares utilizados nos modelos de planejamento e programação da operação não refletirem o comportamento da curva de carga atual. Esse relatório de estudo de uma nova representação dos patamares passou por consulta pública a consulta pública 51-2018 no âmbito do Ministério e os resultados dessa consulta pública subsidiaram a CEPAMP a aprovar o relatório do estudo de representação para aplicação na cadeia de modelos computacionais para aprovação pela CEPAMP da utilização dessa nova representação a partir da primeira semana operativa de janeiro de 2019 bem como a recomendação para que essa nova representação dos patamares fosse incorporada tanto nos procedimentos de rede do INS como nos procedimentos e regras da CCE. Em 26 de outubro de 2018 o INS encaminhou a proposta de ajuste conforme recomendação da CEPAMP essa proposta foi avaliada pela SRG por meio da nota técnica de 121 de 9 de 11 de 18 recomendou a abertura de audiência pública por 15 dias via intercâmbio documental essa excepcionalização no prazo de 15 dias eu vou justificar mais à frente. aqui uma mera ilustração para fins de comparação da representação atual e a representação proposta no relatório aprovado pela CEPAMP atualmente a representação dos patamares de carga nos modelos computacionais é uma representação única para todo ano em três patamares aqui exemplificando os dias de semana sendo que a representação atual o sábado é considerado um dia típico similar a segunda a sexta e há uma outra representação não mostrada aqui para domingos e feriados a representação proposta ela apresenta três representações de patamares de carga sazonais uma representação com período de inverno uma representação para o verão e uma representação para o período de transição tanto de inverno para verão quanto verão-inverno e de forma também simplificada de forma ilustrativa representando aqui que não só as durações dos patamares quanto a profundidade deles de forma a essa graduação nas cores aqui os três tons de azul para o patamar leve três tons de verde no pesado e três tons patamar pesado na coloração vermelha aqui conforme antecipei o objeto da audiência pública ele ele é ele possui um escopo reduzido para você tem a alteração dos procedimentos de rede de rede em dois submódulos o 5.5 e o 5.6 que tratam respectivamente da consolidação da previsão de carga para o planejamento anual da operação e para a consolidação da previsão de carga para a elaboração do PMO então basicamente é a alteração da tabela da atual representação dos patamares nesses dois submódulos para a tabela com a representação proposta além disso além dessa incorporação da nova representação dos patamares aprovados pela CEPAMP o estabelecimento de um rito de reavaliação refletindo nos procedimentos de rede no submódulo 5.5 o que já está previsto no relatório aprovado que é a reavaliação anual dessa representação por meio da utilização do histórico de dados com a média móvel de 5 anos anualmente você inclui um novo ano na reavaliação e retira o ano mais antigo e além disso estabelecer a divulgação dos resultados dessas reavaliações anuais na data limite até 30 de novembro de cada ano então dessa forma tendo em vista o objeto da audiência o escopo reduzido do objeto e a solicitação a recomendação da CEPAM para que que essa nova representação dos patamares de carga passem a valer a partir da primeira semana operativa de janeiro de 2019 nos modelos computacionais a sugestão da nota técnica da SRG de que a audiência pública tenha o escopo o prazo de contribuições de 15 dias excepcionalmente dessa forma eu concluo minha apresentação e agradeço a todos pela atenção Obrigado pela apresentação procuradoria A procuradoria está de acordo com a instauração da audiência pública já que o tema afeta direitos de agentes econômicos Bem senhores diretores Vinícius muito obrigado pela apresentação obrigado pela equipe da SRG também que está presente Bem eu a fundamentação do voto ela foi muito bem descrita na apresentação técnica do Vinícius então se não houver objeção dos senhores diretores eu passarei diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.003062 de 2017 voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 29 de novembro a 13 de dezembro conforme proposta apresentada na nota técnica 121 de 2018 com vistas a aprovação da revisão do submódulo 5.5 e 5.6 dos procedimentos de rede para incorporação da nova representação dos patamares de carga para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do sistema interligado nacional é o voto em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública para o intercâmbio documental com período de contribuições entre 29 de novembro e 13 de dezembro de 2018 conforme proposta nota técnica 121 de 2018 da SRG com vista à aprovação da revisão do submódulo 5.5 5.6 os procedimentos de rede para incorporação da nova representação dos patamares de carga para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do sistema interligado nacional próximo item vamos aguardando fica faltando item 1 ainda a ser deliberado o item 1 referente ao reajuste tarifário anual de 2018 da companhia diretriz do Amapaceia a partir de 30 de novembro de 2018 e aproveitar para fazer o informe também nesse momento está aberta a votação no plenário do senado para o indicado para o quinto membro da diretoria da ANEL sanando aqui uma incompletude de mais de um ano no nosso colegiado então sistema se aqui processo 48.549.75 de 2018 traço 30 relatório a Cé é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 205 mil unidades consumidoras no estado do Amapá cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 545 milhões a lei 13.299 de 21 de junho de 2016 no seu artigo 4º alterou o tratamento a ser observado para definição das perdas de energia nos processos tarifários das concessionárias que prestam serviços em estados da federação cujas capitais não estavam interligadas ao sistema interligado nacional na data de 9 de dezembro de 2009 caso aplicado a Cé em 23 de agosto de 2016 a portaria MME 442 designou a Cé como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidas na portaria MME 388 de 26 de julho de 2016 conforme consta na resolução homologatória 2351 de 28 de novembro de 2017 a revisão tarifária periódica de 2017 da Cé representou em média uma variação de 37,36 das tarifas homologadas em 2016 já considerando a flexibilização dos parâmetros de custos operacionais conforme resolução homologatória 2349 de 2017 é necessário trazer ao conhecimento do colegiado que até o presente momento não há registro quanto a assinatura do novo contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no estado do Amapá razão pelo qual toda a instrução para o atual processo de reajuste tarifário anual da Cé ocorrerá pelos procedimentos estabelecidos pela portaria 388 de 2016 do MME ocorre que diante dos procedimentos necessários para a devida instrução somente em 21 de novembro de 2018 foi possível a superintendência SGT por meio da nota técnica 25318 consolidar os cálculos de reajuste tarifário RTA 2018 da Cé a mesma data em que encaminhou o Conselho de Consumidor as planilhas de cálculo atendendo o que dispõe a resolução normativa 652 de 17 de 2015 é o que temos a relatar Procuradoria a despeito da da especialidade com que ocorre esse reajuste a Procuradoria se manifesta pela juridicidade já que a ANEL está no exercício da sua competência legal de gestão tarifária da fundamentação as informações quanto ao processo em tela foram disponibilizadas para este relator somente em 21 de 11 de 2018 com a conclusão da nota técnica 253 de 18 de tal forma que da data em questão até a atualidade não houve tempo hábil para o aprofundamento necessário escorreito do esclarecimento de todos os aspectos relativos ao reajuste da tarifa cumpre destacar não ser salutar que tais decisões que afetam a vida dos consumidores da concessão sejam tomadas sem que haja completo domínio de todos os aspectos envolvidos na tarifa o que somente seria possível com a instrução processual no tempo hábil a diretoria colegiada da agência não pode figurar como sujeito passivo num processo desta natureza um dos temas de maior importância importante ressaltar um dos que mais guarda relação com a finalidade da ANEL percebidas pelo consumidor assim diante do exíguo prazo não seria possível o amadurecimento necessário e o completo escarecimento das questões envolvidas no processo do outro lado convém reconhecer que não poderia a concessionária designada ficar sujeita a insegurança jurídica de não ter uma tarifa válida definida pela agência razão pela qual uma alternativa razão pela qual uma alternativa não há que não há de adotarmos mesmo que não sejam modos operantes desejável medidas acautelatórias em análise perfunctória os estudos internos apontam para um reajuste médio a ser percebido pelos consumidores de 4,60% sendo 2,22% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 5,53% em média para os conectados em baixa tensão importante ressaltar que mesmo diante de um cenário de reajuste baixo dos que já aprovamos nessa casa regulatória para situações similares não me soa razoável guiar-me por esta comparação para ultrapassar o princípio da livre convicção motivada afetando afetado de modo irreparável no processo no presente processo em razão do exíguo tempo convém destacar que a administração pública no exercício de suas atividades finalísticas diante de casos que apontem para risco podem decidir por adotar providências recautelatórias consoante o exposto no artigo 45 da lei de processos administrativos 9784 de 99 há também de se convir que o artigo 29 da mesma norma ao dispor que as atividades de instrução destinada a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo permite a administração adotar medidas urgentes até que os devidos esclarecimentos sejam feitos dessa forma mesmo de ofício o julgador pode conceder a cautelar assim considerando que o reajuste apontado pela SGT impõe acréscimo à tarifa atual entendendo perfeitamente cabível a concessão de medida cautelatória no sentido de prorrogar a tarifa atual da companhia energética do Amapá distribuidora designada dos municípios do estado do Amapá até que este relator possa analisar com tempo hábil todos os aspectos envolvidos no reajuste tarifório voto neste sentido dispositivo diante do exposto e do que consta no processo 48.54975 de 2018 traço 30 e considerando que os aspectos técnicos da matéria impõem melhor análise e compreensão por parte deste relator o que não foi possível tendo em vista o exíguo prazo voto pela concessão de medida cautelatória nos termos do artigo 29 e artigo 45 da lei 9.784-1999 mantendo a tarifa atual da companhia de eletricidade do Amapá até posterior decisão da diretoria é o voto senhores diretores em discussão eu tenho aqui uma questão aqui pra colocar aqui pra o relator eu eu não me lembro assim de acho que o doutor André tá mais tempo aí no colegiado do que do que do que a gente se já houve situações como essas aqui doutor André de fazer uma postergação uma prorrogação das tarifas atualmente vigentes e e aí também eu colocaria um outro ponto aqui pra o relator é que nós não deixássemos essa essa data de posterior decisão em aberto uma vez que há o aniversário de reajuste da distribuidora que em princípio nós não estaríamos observando em função do pouco tempo aí alegado pelo relator mas que também nós não deixássemos isso sem uma data de fechamento eu não sei qual seria a data que foi proposto na instrução da área estou entendendo que esse reajuste aqui que está sendo apenas prorrogado as tarifas atualmente em vigor e se é assim por que nós estamos indicando um valor percentual aqui um valor de reajuste então seriam três pontos o primeiro ponto é realmente entender esse processo esse modus operandi sugerido pelo relator mas aí reconheço de fato que caso não houve tempo necessário para fazer a devida análise instrução do processo é que nós já indicássemos aqui uma data e assim também colocaria aqui que seria uma data o mais rápido possível também para não deixarmos esse período aí sem uma indicação clara do reajuste bom está bem colocado em seu voto o desconforto do relator de não ter o domínio da matéria é legítimo e então prorroga-se a tarifa da CEA tendo em vista que a data de aniversário é dia 30 então a gente faz prorroga já fizemos isso mas por motivos diversos e certamente quando assim tiver o domínio da matéria até pela urgência que o caso seja o relator deve retomar o assunto a pauta só para doutor Sandoval no item 11 quando a gente coloca em análise perfuntória os estudos internos apontam nós não estamos dando o indicativo que essa será a decisão da diretoria muito menos a decisão do nosso voto em primeira análise é o que a gente coloca para se ter conhecimento a nota técnica e toda a instrução do processo ela simplesmente não nos permitiu a análise do processo eu não vou me colocar num assunto e num tema de extrema delicadeza em que aproxima a reunião de diretoria com a sociedade essa é a percepção mais clara dos consumidores hoje o senhor estava ao meu lado quando a gente escuta daquela casa ali no momento da sabatina da doutora Elisa e quando um senador daqui ele fala ele não fala por ele ele fala representando uma federação ele fala legitimamente pelo povo e isso a gente não escuta só de um senador a gente escuta em todas as audiências públicas desse país a metodologia para a questão de tarifa ela é complexa é uma metodologia que a gente sabe que tem um nível de discricionariedade próximo de zero né mas no entanto eu acho que não podemos na condição de diretores e compondo esse colegiado simplesmente pegar um processo na véspera de reunião de diretoria e vir aqui para ler um processo então eu acho que não me foi possível a análise desse processo e considerando a questão da data do aniversário que aí sim não pode existir uma tarifa definida para o Amapá a gente apenas está mantendo a decisão da tarifa e eu creio que aí num período no máximo eu pretendo trazer esse processo na próxima reunião de diretoria para a gente estar tomando uma decisão e fixando e que saque seja realmente o valor de 4,60 que aí desde quando eu debutei aqui nesse colegiado me parece que seria a menor tarifa a ser aplicada a uma concessionária no entanto a gente também não deve tirar de tela e do retrovisor que a gente está falando que ano passado a gente aplicou 37 né então é um número que a gente tem que tomar uma preocupação mas enfim essas são as minhas motivações eu não deixei atrelado data até porque tem uma questão de eu não posso obrigar os diretores existe o existe o argumento do voto vista se chega numa próxima reunião um diretor pede voto vista então não há no regimento a previsão de uma trava mas se o colegiado entender a gente poderia estabelecer aqui uma duas reuniões eu não vejo nenhum tipo de problema então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclame que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu considerando decidiu pela concessão de medidas cautelatórias nos termos do artigo 29 e 45 da lei 9784 de 99 mantendo a atual tarifa da companhia de licidade do Amapá até a posterior decisão da diretoria esse é o último da pauta declaro encerrada a cada décima quarta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa noite a todos do artigo 29 e 45